em campo outra vez palmeiras e flamengo é a copa do brasil a disputa por uma vaga nas semifinais o flamengo venceu o primeiro jogo mas o palmeiras está vivo na luta pela classificação palmeiras e flamengo agora pra você na globo pra você ligado na globo falamos ao vivo aqui do parque antártica em são paulo um clima de festa estádio lotado o torcedor do palmeiras vivendo mais uma decisão e com muita euforia com muita confiança no time o palmeiras precisa vencer por um a zero para se garantir nas semifinais da copa do brasil só que do outro lado tem o poderoso flamengo o flamengo de romário que vem pra campo romário artilheiro do time na copa do brasil com sete gols o flamengo que venceu lá no rio e se empatar o jogo aqui leva a uma vaga e vai enfrentar o botafogo na semifinal da copa do brasil de 99 flamengo e palmeiras um grande jogo os dois times já em campo os repórteres da globo também trazendo todas as informações do jogo as coisas do palmeiras com o roberto tomé o palmeiras faz esta noite o jogo de número 41 na temporada em 120 dias só atingiu esta marca no ano passado em agosto nesse time desgastado estressado o grande destaque é o goleiro marcos 25 anos tem feito defesas incríveis levado palmeiras as vitórias goleiro de 25 anos um metro e noventa e três de altura participou dos cinco de cinco dos sete jogos do palmeiras na copa do brasil cléber marcos que você tá vendo aí hoje com uma camisa bem diferente marcos que joga com a camisa 12 vem aí a escalação do palmeiras pra você conferir o marcos tem sido número 12 no campeonato paulista e também na libertadores e tá aí ó com a número 12 marcos na defesa do palmeiras arce 2 rock júnior 3 aguinaldo 4 júnior número 6 o meio campo tem rogerio aparecendo como titular com a 5 césar sampaio 8 alex 10 zinho 11 na frente paulo nunes número 7 ozeias número 9 é o time de luiz felipe scolari para tentar a vitória e a vaga nas semifinais tudo que o flamengo não quer né tido marcos o empate aqui é festa do flamengo o empate é festa e o flamengo vai fazer o quarto jogo em sete dias o time não vai ter quatro titulares em compensação romário está em campo confirmadíssimo com a camisa 11 e o destaque do flamengo esta noite o destaque pode ser o atacante caiu camisa 9 que está em campo vai substituir leandro ele que marcou contra o palmeiras no último jogo é um dos jogadores mais prestigiados pela torcida do flamengo e apesar de ter apenas 23 anos o técnico carlinhos o considera um dos jogadores mais maduros do time credo caiu que começou a vitória do flamengo contra o palmeiras lá no rio está aí com a camisa 9 hoje é titular do time e o flamengo está escalado pelo técnico carlinhos começa o jogo flamengo com clêmer 1 pimentel 2 fabão 3 luiz alberto 4 a tiros são número 6 jorginho 5 maurinho 8 beto 7 rodrigo número 10 na frente caiu número 9 romário número 11 esse é o time do flamengo agora tá rolando aqui no estádio do parque antártica começa mais uma decisão para flamengo e palmeiras valendo vaga nas semifimais da copa do brasil você ligado na globo vai acompanhar todos os lances aí o palmeiras tentando a partida para o campo de ataque o cruzamento do arce a bola bateu a zaga do flamengo volta e o palmeiras começa tudo de novo com césar sampaio alex aulo nunes tocando de primeira deu tabela vem o alex arrisca pro gol clêmer pega já começa no ataque o time do palmeiras o jogo que tem arbitragem que vem da fifa vem de goiás o árbitro da partida é antônio pereira da silva antônio pereira da silva com o flávio gilberto cani e o marco antônio gomes nas bandeiras olha o rodrigo chegando chute do rodrigo gol de rodrigo do flamengo a torcida do flamengo explode no parque antártica e em todo o brasil com o pé direito o rodrigo mandou lá no canto de marcos e abre o placar com um minuto e meio de jogo a temperatura fria de são paulo vira um verdadeiro balde de gelo no torcedor do palmeiras rodrigo mendes abre o placar faz um a zero muda toda a história do jogo o palmeiras precisava ganhar de um a zero agora o palmeiras precisa para se classificar vencer por três a um e o flamengo fica super confortável no jogo começa essa partida de 180 minutos começa vencendo por três a um e vem de novo vem com o pimentel deu a meia lua em cima do júnior preparou o cruzamento césar sampaio tira júnior completa fica atordoado o palmeiras o flamengo faz um a zero e mudou tudo casa grande o que não era tão difícil já é muito mais difícil e o flamengo começa do jeito que a galera gosta era tudo que o flamengo queria né caiu do céu esse gol flamengo principalmente do rodrigo de perna direita jogador canhoto muito bom jogador mas poucas vezes faz gol de perna direita pegou o palmeiras meio de surpresa mas ainda não mudou nada o palmeiras é uma grande equipe então no início do jogo como perdeu de 2 a 1 no maracanã pode ganhar de 2 a 1 ou de 3 a 1 aqui no parque antarca apesar que o romário ainda né no momento de jogo você tem o romário sempre tem que ficar esperto o time do flamengo é muito bom tá bem preparado pelo carlinhos é isso que dá pegou frio o palmeiras o flamengo faz um a zero se o palmeiras virar o jogo e vencer por 2 a 1 decisão nos pênaltis aí a fala depois da fala individual ali do rock júnior o técnico luís do escolar se levantou pra aplaudir incentivar o jogador hoje a tarefa dele é difícil substitui júnior baiano olha o time do palmeiras tentando apertar a falta já foi marcada do ataque do palmeiras a falta de ozeias nesse lance aí em cima do pimentel ó usa o braço esquerdo marca a falta o antonio pereira da silva que é um juiz tranquilo para este jogo josé roberto white é você amigo da globo muito boa noite é um jogo difícil você vê um jogo elétrico já com um minuto e meio um gol do flamengo espero que ele entre né nesse ritmo rápido que essa partida está sendo é um hábito de altos e baixos não hábito que tenha muita não tenha muita é a característica de manter um ritmo igual então vamos ver o que vai acontecer um para o flamengo zero para o palmeiras estamos chegando agora a quatro minutos de jogo é pra botar fogo e que fogo nesse jogo aqui aí o ozeias tentou a jogada chegou firme na marcação o pimentel o juiz disse que foi normal a torcida do palmeiras reclama e o flamengo vai o caio tentava arrumar e o corte foi feito pelo rock júnior que acabou sendo infeliz no lance do gol foi tirar uma bola acabou dando de presente para o rodrigo que fez um a zero o rodrigo que substitui o iranildo que está com uma pancada no joelho havia uma dúvida inclusive antes do jogo entre o vagnet seria uma opção mais cautelosa no meio campo e o rodrigo um gol até improvável já que ele com a perna direita não tinha feito nenhum gol ainda pelo flamengo jogador que usa muito a perna esquerda ele é canhoto e acabou sendo opção pelo carlinhos opção feliz até agora na copa do brasil foi o segundo gol do rodrigo mendes o estádio do parque antártica está absolutamente lotado a torcida do palmeiras atendeu ao chamado do pilipão e o time vem para o ataque buscando um gol de empate aí o ozeias quis jogar bonito com o alex a bola passou pelas costas do alex e dá contra-ataque para o flamengo caiu jogou no meio aí o autor do gol o rodrigo de novo caio e outra vez o rodrigo jogando aqui pela direita o cruzamento saiu mergulhou o rock júnior que deve ficar um pouco mais nervoso na casa grande é natural que o jogador se sinta um pouco inseguro depois de uma falha que dá como resultado o gol do time adversário é estava no início do jogo o rock júnior é muito bom jogador inclusive é um dos jogadores que o wanderlei acompanha de perto com uma possível convocação da seleção brasileira é um muito bom jogador isso não muda nada falhas acontecem estava no início do jogo a bola bateu nele correu para o rodrigo não foi ele que tocou olha aí o time do flamengo chegando de novo na entrada da área o corte foi feito pelo time do palmeiras tirou o aguinaldo alex bota velocidade no jogo abre lá na direita para o paulo nunes ele domina o batisson vai cercar o paulo nunes prepara o cruzamento no meio do caminho a boa presença do jorginho tirou pela zaga do flamengo e mandou a bola para longe aqui o rock júnior ele e o romário acompanhando a distância o zagueiro do palmeiras sai agora com tranquilidade flamengo com um minuto e meio fez um a zero palmeiras precisa fazer dois a um para levar a partida para os pênaltis o flamengo tem um empate ainda que lhe favorece lhe dar a classificação para semifinais da copa do brasil a jogada vem com o time do flamengo saindo o atirson o rogero chegou na marcação a bola espirrada fica com o aguinaldo o torcedor do palmeiras continua incentivando o time e continua empurrando a equipe sabe da sua importância final de contas o palmeiras joga em casa o palmeiras vive mais uma decisão e que aperitivo para o jogo de quarta-feira palmeiras e river plate jogo em que palmeiras também precisa da vitória aí dominando o caio o romário está pelo meio bola para o romário de primeiro bom passe buscando o rodrigo cortou o rock júnior completa pelo time do palmeiras rogerio entrou no lugar do galhiano sai jogando nessa partida o júnior não atuou em buenos aires não joga também contra o river da quarta e tá aí na lateral esquerda como titular do palmeiras nesse jogo esse é o zinho trabalha aqui pelo meio o flamengo cerca o zinho procura um espaço procura progredir tá bem fechado o time do flamengo arce e rock júnior ficam trabalhando na altura do meio campo agora tentou uma jogada mais na vertical o palmeiras paulo nunes teve dificuldade caiu levantou segurou a bola e zinho vem no socorro aí o júnior recebendo essa é boa opção ele vai para cima do pimentel driblou para dentro o primeiro já ficou o segundo também levou para o pé direito não dá para chutar toca na direita arce vem o cruzamento passa pelo clêmer chegou a cabeçada passa na boca do gol subiu o ozeias cabeceou a bola passou na boca do gol do clêmer reveja aí o lance o paulo nunes não conseguia chegar o luiz alberto estava bem colocado mas o palmeiras leva perigo ao gol do clêmer com o ozeias o clêmer e o luiz alberto discutiram ali um achou que o outro deveria ter ido na bola ninguém foi e ela passou com perigo aí a subida do rock júnior você chocando com o rodrigo e o bandeira está marcando um impedimento do paulo nunes aí está o bandeira o marco antônio gomes que a bandeira mineiro do trio de arbitragem deu o impedimento aí o alex fica discutindo com o juiz dizendo que o toque foi do jogador do flamengo é mas o detalhe é que no momento em que a cabeçada em direção ao paulo nunes ele já está em impedimento não importa que na trajetória da bola tivesse tocado o jogador do flamengo então em função disso o impedimento foi bem marcado a saída de bola do flamengo agora foi errada o pimentel não conseguiu o domínio passe veio muito esticado então o palmeiras vai repor com o júnior bola dominada um pouco mais atrás aí com o aguinaldo veja como o flamengo recua tem todo o campo o time do palmeiras para trabalhar até chegar aí no meio agora começa a marcação e é o romário que dá o primeiro combate no rock júnior o ar se jogando de novo para trás o rock segura vai recuar ainda mais o jogo o flamengo está fechadinho como precisa ser casagrande as costas está certinho fez o gol está só esperando de equipe do palmeiras é difícil de achar um espaço tem que se movimentar tem que sair jogador de trás ou então a frente e se movimentar nas costas dos laterais é isso o palmeiras tem que fazer senão fica difícil principalmente essa entrada também interessante do júnior em diagonal ele veio de novo dessa vez dividiu a bola espirrada ficou com o rodrigo ele e o atirson trabalhando césar sampaio retomou pelo palmeiras aí o alex trabalha com o paulo nunes tenta jogar o josé dentro da área esperto o clima deixa o gol faz a defesa e aí tem pressa na reposição aguinaldo cortou deixou a jogada com o time do palmeiras aí o zinho dominando outra vez com o júnior ele vem e você vai com ele para o campo de ataque jogou no zinho queria devolução o zinho prendeu ele e o rogério trabalhando aí vai o zinho um pouco mais aberto agora o cruzamento o clemer vai lá em cima o zéias antes do clemer deu gobeira agora o goleiro do flamengo ia perdendo na bala alta para o zéias vai dando trabalho olha como ele subiu e não aconteceu nada né wright não aconteceu rigorosamente nada ele protestou pedindo ao Antônio Pereira da Silva que marquasse uma falta o zéias antecipou legal a jogada zinho é o palmeiras com a bola é o palmeiras buscando o gol de empate a situação que era simples vencer por um a zero se transformou agora veja aí de novo o lance com a câmera colocada lá do outro lado do campo como o zéias não faz absolutamente nada sobe e o clemer é que erra a jogada palmeiras vem de novo com o júnior o passe foi feito em profundidade para o aguinaldo que está se arriscando no ataque acaba não conseguindo o domínio é só tiro de meta globo e você uma nova emoção a cada dia vamos fazer calma calma suquita quem bebe suquita não embole qualquer coisa tiro de meta cobrado pelo clemer o desvio de cabeça foi feito pelo maurinho aí o ars aqui pelo meio se confundiu um pouco a defesa do palmeiras rechazou mal o rock júnior rodrigo repõe o flamengo no ataque esse é o atirson que vem toca para o rodrigo buscou o passe de primeira entre o rodrigo e o pimentel tava alzinho o beto deu duro tentou tomar o flamengo aperta de novo outra vez o atirson o rodrigo está do lado dele e o romário está bem aberto aqui pedindo bola ela veio veio um pouco atrás o romário então tem que correr dominar e ficar com ela Beto grande lance em cima do César Sampaio colocou entre as pernas do César Sampaio e depois foi derrubado daqui a pouco você vai ter um ano e tomou o cartão amarelo o César Sampaio hein cadê esse puxão aí aí o cartão bem aplicado o Beto sairia jogando ele o puxou não tem o que discutir o Flamengo toma ataque o Flamengo tá vencendo por 1 a 0 daqui a pouco tem um ângulo inédito um ângulo diferente e você vai ver o gol marcado pelo Rodrigo vem a jogada com o time do Flamengo bola lá na esquerda aí o Maurinho no cruzamento atrapalhou o lance a defesa do Palmeiras conseguiu se safar passamos dos 12 Luiz Alberto dominou Palmeiras agora aperta a marcação consegue tomar a bola o Oseias lançou pro Paulo Nunes no meio do caminho ele ficou no chão ligado o Antônio Pereira da Silva deu a falta em cima do Paulo Nunes falta do meio campo Jorginho que agora é chamado pelo árbitro provavelmente vai dar cartão amarelo vai ficar só no papo cartão amarelo para o meio campo Jorginho camisa 5 do Flamengo e praticamente pegou sem bola né Wright é o critério dele tá muito bom nesse início de partida que continue assim o Jorginho no momento que impede o Paulo Nunes sem bola de prosseguir mereceu o cartão amarelo e o Antônio Pereira da Silva não perdoa olha o Luiz Felipe agitado na beira do campo gritando com o time Almeiras perde por 1 a 0 o Carlinhos do outro lado também não fica atrás não tá gritando falando o tempo todo aí o Zinho foi derrubado pelo Rodrigo a falta marcada desse lance aí ó usou o braço direito o Rodrigo deslocou o Zinho o árbitro marcou a falta não é de muito perto mas o Arce vai se preparar para a cobrança fica sempre aquela dúvida na cabeça do goleiro será que o Arce tenta o chute direto vai cruzar para a área que é uma jogada quase que mortal do time do Palmeiras por via das dúvidas o Klemmer quer uma barreira tá aí ele organizando a sua barreira é pequena só 3 jogadores partiu o Arce o chute vai direto ouve o desvio ela vai para fora é escanteio que favorece a equipe do Palmeiras amanhã no vídeo show especial vamos rever um episódio de O Bem Amado numa homenagem a Dias Gomes César Sampaio foi para a área o Arce vem para a cobrança o Paulo Nunes fica dentro da pequena área cobrança foi curta foi baixa o Flamengo cede mais um escanteio outra oportunidade para o Arce Galeano e Ribarola conversando ali no banco do Palmeiras a batida do Marce a bola desviada vai passando por todo mundo O Zéias tenta reaproveitar jogou lá dentro subiu César Sampaio ela ainda toca no travessão vai embora o Palmeiras perde a oportunidade na bola cruzada na bola alta na cabeçada César Sampaio teve a chance reveja olha como ela passa por todo mundo o O Zéias corre lá do outro lado foi um verdadeiro boliche ali dentro ficou todo mundo no chão aí vão se levantando os jogadores e o César Sampaio que na Copa do Mundo da França mostrou que tem boa presença de área jogando pela seleção cabeceou e ela passou muito perto tentou arrancar do time do Palmeiras o Arce vai ter que começar 15 minutos 1 a 0 para o time do Flamengo Palmeiras se encontrou depois do gol Casagrande ainda está sentindo demais aquele gol com 1 minuto e meio não se encontrou o Palmeiras está muito bem na partida principalmente nessa jogada aérea que não está sendo jogada na área sem olhar não está sendo feito o cruzamento exatamente onde está o jogador já teve 3 jogadas perigosas na área jogadas aéreas agora eu não gosto muito da estatística quando você joga contra o Flamengo que tem o Romário normalmente você fala o Romário sempre faz 1 só quem fez foi o Rodrigo então o Palmeiras tem que ficar esperto porque se o Romário fizer um gol como normalmente faz nos 6 jogos ele fez 7 na Copa do Brasil mas ele vai complicar ainda mais o Romário divide a artilharia da Copa do Brasil com o Petkovic do Vitória tudo que já saiu da competição e o Flamengo tenta arrancar com o Beto acabou jogando a bola de presente para o Zinho o Júnior está no campo de ataque jogou na frente para o Ozeias percebeu de volta foi uma bola muito dividida o Jorginho bateu nela aí jogou para o alto a defesa do Flamengo Júnior aí tentando reaproveitar pelo Palmeiras passou o Zinho pela esquerda a bola é para ele tem espaço para o cruzamento lá vai ela chegando no Paulo Nunes jogou para dentro da área Clemer cai firme cai bonito fica com a bola o jogo ganha um apelo muito mais dramático a situação do Palmeiras era simples era vencer por 1 a 0 simples no que se refere ao resultado do jogo não na dificuldade de repente toma um gol e agora a situação é realmente de drama para o Palmeiras porque se fizer 2 a 1 no jogo vai para os pênaltis só se classifica a essa altura com 3 a 1 no placar e o Palmeiras tem contra si um time que está muito bem armado e com a vantagem agora de poder empatar o jogo e até levar 2 a 1 que não está fora vai para os pênaltis e pênaltis o seduto do Palmeiras lembra como é que é né o Carlinhos que não costuma fazer muitas reclamações assintosas está realmente muito chateado não está gostando da marcação do time do Flamengo ele pede agora para que o Beto se aproxime mais que marque o Zinho de maneira mais próxima é esse lado esquerdo aqui do ataque do Palmeiras com o Júnior e com o Zinho que está tirando o sossego do Carlinhos é ele tem razão e não é só o lado esquerdo é o lado direito o Flamengo marca mal porque a jogada forte do Palmeiras é a jogada aérea e eles estão deixando os jogadores do Palmeiras chegar no fundo para cruzar aí sim fica muito perigoso tem que forçar a marcação tem que marcar bem o fundo e fazer que force o Palmeiras a fazer o cruzamento da intermediária que fica mais fácil para o goleiro sair e pegar não deixar ele no fundo como vai o Júnior como foi o Arce como foi o Zinho agora a pouco aí vem o Palmeiras de novo com o Júnior bola rolava ali na intermediária com o Rogério um passe todo errado do Rogério pegou mal na bola ganhou um aplauso do Arce mas acabou errando o Rogério é normalmente o Rogério é uma opção no banco de reservas do técnico Luiz Felipe Scolari e o titular é o Galeano jogou 34 partidas na temporada e portanto hoje como o Palmeiras precisava ou precisa da vitória o Luiz Felipe entende que o Rogério é o jogador mais ofensivo por isso ele saiu do banco para a equipe titular uma falta marcada contra a equipe do Palmeiras lançamento feito o Aguinaldo corta e o detalhe Cléber caiu uma bucha de balanço soltaram da torcida pegou o fundo está próximo à linha lateral isso é perigoso o árbitro deveria parar e tirar aquilo dali é está bem aqui ó nessa linha aqui bem no fundo agora saiu do quadro ficou lá o fogo do balão vem o time do Palmeiras com o Paulo Nunes caiu foi para o chão o juiz marcou falta o jogador do Flamengo dá uma olhada assim meio atravessada para o Antônio Pereira da Silva na hora que ele marcou a falta o Carlinhos se revoltou mas ela está marcada e é perigosíssima Zé Roberto White você repara que no momento em que o Paulo Nunes toca a bola olha lá o jogador do Flamengo chega atrasado comete a falta falta muito bem marcado e aí o fogo do balão ó o balão subiu não subiu nada já queimou lá em cima e ficou essa esse resto do balão está perto ali da ponta direita do Palmeiras você viu os as faltas cometidas no jogo o Klemmer agora está organizando a barreira dele mais para o campo esquerdo essa é muito mais perigosa é uma jogada para tocar com um jeito nela o Alex está por ali o Rogério também são dois jogadores jogadores que batem bem na bola o Rogério já fez um gol de falta inclusive nessa Copa do Brasil o Alex fica bem pertinho o António Perano já autorizou o partido o Rogério bateu o Klemmer volta o rebote fica com o César Sampaio é o Palmeiras apertando Júnior Zinho o Palmeiras bota a velocidade Zinho toca na dentro da área a defesa do Flamengo tira no rebote ela vai cair de novo com o César Sampaio vem na pressão o time do Palmeiras aí o Rogério que acertou a bela a cobrança de falta agora perdeu o domínio da bola e acabou fazendo falta do Obu e você uma nova emoção a cada dia Banco Itaú bem-vindo ao ano 2000 o Klemmer até foi na bola mas a trave foi mais esperta do que ele ela explodiu na trave a bola do Rogério o Flamengo vence por 1 a 0 o Palmeiras vai tentando apertar o time do Flamengo experiente dá uma esfriada demora para bater a falta e aí vem pro ataque com o Pimentel o cruzamento buscava o Romário foi muito alta a bola e aí o Juiz pegou uma falta do Romário e bobeou porque eu tinha que ter dado vantagem no momento que a bola toca ele sentiu eu tinha que ter olhado para frente e ter percebido que o jogador do Palmeiras saiu jogando agora a falta vai ser cobrada pelo Roque Júnior e esse é o Aguinaldo Júnior Baiano e Kleber fora da equipe do Palmeiras o Kleber machucado o Júnior Baiano suspenso pelos cartões amarelos e está aí com a dupla teoricamente reserva a dupla formada pelo Roque e pelo Aguinaldo e o Palmeiras vai embora com o Rogério a abertura é para o Júnior essa ele vai chegar bem outra vez com o espaço arrumou a marcação vem ele consegue o cruzamento mas explode a bola em cima do Pimentel a bola vai para fora o arremesso lateral vai para o Palmeiras o Pimentel está ali ligado prestando atenção em quem entra pelas costas o Júnior vem para a movimentação pede alguém perto o Paulo Nunes é o que está mais próximo o Oséas sai da área recebeu tentou um giro não deu para ele fica escampeio para a equipe do Palmeiras chegou bem na marcação fazendo o desvio a zaga do Flamengo é uma saída boa essa do Oséas da área traz um zagueiro com ele agora vem o escampeio Paulo Nunes está reclamando que está sendo empurrado pelo Jorginho na batida o Arce outra vez ele cobrou um pouco mais curto facilitou o corte o Beto vem atrás dela para pegar o rebote é o Flamengo que se manda aí o autor do gol o Rodrigo tentou o drible acabou mandando direto a bola para a linha de lado o arremesso para o time do Palmeiras o Júnior cobrou deixou um susto na torcida foi difícil a saída de bola do time do Palmeiras acabou dando certo aí o Fabão chegando antes do Oséas domina protege e sai com a categoria vai bem no lance o Fabão aí na sequência dá uma complicada aí foi no bico mesmo aí deu certo então vem o time do Flamengo com o Maurinho Caio saiu um pouco aqui do ataque foi lá no meio trabalhou com o Matilson já passamos da metade do primeiro tempo está vencendo a equipe do Flamengo 1 a 0 noite fria em São Paulo 15 graus de temperatura e o torcedor do Palmeiras veio e o torcedor do Palmeiras veio Rogério aí o César Sampaio dominando Zinho protegeu o Rogério fica lá pelo meio o Júnior disparou de novo o Zinho tocou a bola nas costas do Júnior vamos ver um ângulo diferente inédito para você curtir o gol do Flamengo com 1 minuto e meio do jogo ele veio olha aí ó bola do Rock Junior acabou ficando de graça para o Rodrigo e ele enche o pé direito pegou firme ele que é canhoto só bate de canhoto pegou firme agora é a vez da resposta do Palmeiras com o Zinho rolou no meio Alex e Paulo Nunes já está fechada a entrada de área da equipe do Flamengo ainda brigou por ela o Rogério pegou a sobra Zinho tentou o lance de efeito o Clemer vai sair abandona o gol fica com ela sem nenhum problema vamos chegando a 24 minutos Palmeiras começou o jogo precisando vencer por 1 a 0 para se classificar com 1 minuto e meio o Rodrigo Mendes fez 1 para a equipe do Flamengo 0 para o Palmeiras agora o Flamengo está jogando com muito mais tranquilidade o empate dá a classificação para o time do Rio Palmeiras se fizer 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis se fizer 3 a 1 aí sim se classifica a vaga na semifinal está com o Flamengo para pegar o Botafogo Parque Antártica absolutamente lotado o torcedor do Palmeiras confiando está acostumadíssimo com decisão né está vindo para mais uma cheio de confiança mas por enquanto está dando o time da Gábia e a bola lançada ali no ataque o Caio sai correndo atrás dela vem o Júnior foi fazer a cobertura chegava o Aguinaldo jogou com efeito o Aguinaldo deu uma semibicicleta aí está dando bronca em todo mundo e se o Palmeiras não tem aí a dupla de zaga titular o Flamengo também está sem vários jogadores importantes atacante Leandro meio-campo Iranildo o agora meio-campo ex-lateral Leonardo também machucado assim como o lateral Fábio Baiano todos entregues ao departamento médico o Flamengo que o pouco chegou a pensar até que ficaria sem o Romário que no último jogo foi substituído contra o Fusburguense fruta prática do Carioca mas tudo bem pelo menos com o artilheiro do Flamengo e o Flamengo vem com o Beto arriscando o chute de longe Marcos teve dificuldade não conseguiu encaixar só deu uma ajeitada na bola depois ela pingou na grama e ele foi buscar olha que bomba do Beto Beto que meteu um gol de falta contra o Fusburguense no meio da semana pelo Cabanato Carioca acertou a pancada queria falta o Caio o juiz disse que não houve nada então o time do Palmeiras tenta arrancar olha o Aguinaldo se arriscando de novo bancando o atacante o zagueiro Aguinaldo e o Flamengo vem com dois três na marcação aí não há Aguinaldo que resista fica a bola com o Júnior Rodrigo dividiu a vontade do Flamengo está impressionante Casagrande é duas coisas a vontade do Flamengo que foram em quatro jogadores para marcar o Aguinaldo e o desinteresse momentâneo nessa jogada da equipe do Palmeiras que deixaram o Aguinaldo sozinho tinha que encostar alguém já que tinham quatro jogadores do Flamengo ele escorava essa bola e fazia virada de jogo com certeza ia pegar o Arce sozinho porque haviam quatro jogadores do Flamengo aqui não teriam o suficiente para marcar o Arce então o Palmeiras tem que fazer isso o Flamengo está jogando está marcando em bloco todo mundo esperando o Palmeiras lá no campo de defesa do Flamengo tem que virar o jogo tentar pegar o Flamengo de surpresa não tocar pelo meio que vai ser muito difícil como fez agora fez o César Sampaio para o Arce daí para o Alex a devolução é para o Arce ele chega no fundo vem para o cruzamento bola para a área o Clemer acompanha vai atrás dela e faz a defesa embora não seja titular da equipe do Palmeiras Aguinaldo é um jogador da confiança do técnico Luís Filipe Scolari os dois foram campeões da Copa do Brasil de 94 pelo Grêmio Luís Filipe que é tricampeão da Copa do Brasil ganhou em 91 pelo Cristiúma em 94 pelo Grêmio e no ano passado campeão pelo Palmeiras Palmeiras está tentando aí ser bicampeão e ser o único time a conseguir dois títulos consecutivos da Copa do Brasil para conseguir precisa primeiro passar pelo Flamengo depois ainda tem Botafogo nas semifinais semifinais uma já definida uma semifinal gaúcha entre Juventude e Internacional o Botafogo está esperando para ver se pega o Flamengo ou se pega o Palmeiras por enquanto está dando Flamengo e Botafogo Paulo Nunes não conseguiu o domínio dessa bola nós já passamos de 27 minutos o torcedor do Flamengo que veio do Rio de Janeiro presta uma atenção danada fica vendo o jogo o Carlinhos fala o tempo todo sinaliza orienta o time sabe que não pode errar não pode correr risco contra um time forte e que vem num embalo de decisões tremendo que é o time do Palmeiras Zinho e Paulo Nunes na jogada o Alex tentou devolução para o Paulo Nunes o corte foi feito pelo Jorginho aí o Beto domina muito preocupado aqui com esse setor direito da defesa do Flamengo Beto vem fechando por aqui o Caio se apresenta para jogar tentou o giro foi desarmado pelo Júnior Alex boa bola do Alex buscando tocar nas costas do Luiz Alberto presença eficiente do zagueiro Felipão já se levantou já foi para a beira do campo agora ele fica ali em pé já dentro do banco de reservas deve estar num agito só Tomé agora basicamente ele sente um pouco o time nervoso e pede a todo momento calma aos jogadores que toquem a bola com tranquilidade sem aprovação que só prejudica o Palmeiras valeu ali o esforço do Arce evitando a saída de bola no primeiro lance acabou não conseguindo muito o êxito mas correu se esforçou e aí a bola saiu na sequência e o Flamengo já movimentou a Tirso ele e o Rodrigo fazem a jogada ali pela esquerda vai para cima da marcação está firme ali para bloquear o ataque do Flamengo o Rogério aí busca na rapidez a bola até o Oseias domina protege usa o braço esquerdo para afastar o Luiz Alberto na hora do passe a bola é muito esticada e o goleiro Klemmer faz a defesa Globo e você uma nova emoção a cada dia Brema Sofi o sabor número 1 o lançamento vem aqui na esquerda do ataque do Flamengo a briga era do Maurinho com o César Sampaio o juiz pegou uma falta do Maurinho vamos chegando a 30 minutos está bom a arbitragem do Antônio Pereira da Silva ele está perdendo grandes oportunidades esse agora era por exemplo uma jogada de vantagem já que o jogador do Palmeiras fez a proteção e iria sair jogando esse detalhe mais o fato dos jogadores não só do Palmeiras como do Flamengo estão buscando às vezes o corpo do adversário para sair jogando ele não está olhando a bola não está olhando esse tipo de jogada já perdeu 4 infrações desse tipo já nesse períodozinho de jogo que aconteceu vem o Palmeiras com o Júnior o Alex tentou trabalhar tomou o carrinho ficou no chão queria falta o Juiz mandou seguir e o Flamengo aproveita vai embora bota na frente Pimentel chega o Beto lá no meio tem o Romário saindo um pouco da área o Beto pode até arriscar o chute do gol daí bateu para o gol e ela passa com perigo assustando o goleiro Marcos a batida do Beto ele bate bem na bola tem força chegou e bateu o Marcos se atirou ela passou foi embora é apenas o tiro de meta o Beto já está merecendo uma vaga na seleção brasileira a opinião é do técnico Carlinhos que acha que o Beto é um dos jogadores mais importantes do time foi inclusive o capitão da equipe no último jogo quando o Romário saiu foi substituído e foi para o Beto abraçador amanhã depois de suave veneno Chico Anísio em o Belo e as Feras aqui vem Palmeiras aqui vem Palmeiras com o Arce pela direita 1 a 0 para o Flamengo o Flamengo está se classificando para semifemais da Copa do Brasil esse resultado classifica o Flamengo e o empate classifica também o time da Gávea aí o Paulo Nunes recebeu tomou um tranco pelas costas o Fabão ficou com um belo sorriso no rosto dizendo que não fez nada só atropelou o Paulo Nunes não fez nada atropelou inclusive houve um grito do banco do reserva do Flamengo há 10 minutos atrás aquela caída entre o Fabão e o Aguinaldo eles se estranharam e o Fabão quis fazer alguma coisa e gritaram a calma Fabão o Guaí ficou funcionando mais uma bola parada para o time do Palmeiras essa falta uns 10 metros 12 metros da entrada da grande área da equipe do Flamengo é o Arce que está na bola de novo ele partiu bateu jogou direto pro gol e ela passa outra vez com perigo garotinho enfrentou um frio para acompanhar o Palmeiras e viu essa bola do Arce passar dando susto no goleiro Klemmer vamos chegando a 32 casa grande continua 1 a 0 está dando o Flamengo é o Flamengo conseguiu equilibrar um pouco a partida agora acho que está marcando bem conseguiu marcar bem agora o Flamengo tem um detalhe interessante se ele fizer mais um gol vai praticamente definir a partida vai ser muito difícil pro Palmeiras virar esse placar então eu acho que ele tem que ter mais coragem marca bem mas tem que atacar porque ele tem dois resultados importantes e olha o Roque Júnior deixando essa bola passar ele tem um empate a favor e tem até a derrota de 2 a 1 que pode levar a partida aos pênaltis então eu acho que o Flamengo tem que ter mais coragem já definiu a marcação melhorou a marcação não está perfeita ainda porque o Palmeiras tem uma grande equipe mas eu acho que tem um defeito tem que arriscar um pouco mais tem que saber que se fizer o segundo vai praticamente atrapalhar totalmente os pensamentos da equipe do Palmeiras então eu acho que tem que atacar mais o Flamengo tem um ótimo retrospecto contra o Palmeiras na Copa do Brasil foram 3 jogos 2 em 97 nas semifinais da Copa do Brasil o Flamengo eliminou o Palmeiras e o jogo da semana passada que deu o Flamengo também então em 3 jogos 3 vitórias do Flamengo o Palmeiras está tentando a primeira vitória contra o Flamengo no jogo da Copa do Brasil e aos derros aqui o técnico Luiz Felipe Escolar ele tenta ser entendido ele quer que o Alex jogue mais pela esquerda aqui junto com o Paulo Nunes o Palmeiras vai de novo todo pro campo de ataque outra vez se manda o Aguinaldo o Júnior está aberto o Aguinaldo vem embora tocou pro Júnior bola difícil o Júnior conseguiu o domínio devolveu pro Aguinaldo foi fazer drible de atacante ali não deu certo mas o Palmeiras pega a sobra aí o Rogério tocou no meio pro Ozeias protegeu já chega rasgando a zaga do Flamengo sem dar espaço sem dar tempo pra pensar o Ozeias chegou o Pimentel e depois foi atropelado pelo Zinho a falta marcada pelo Antônio Pereira da Silva e vai até pintar cartão amarelo o terceiro do jogo e o critério e o critério foi correto já que da mesma maneira que ele havia aplicado o cartão amarelo no jogador olha ele vai intencionalmente sobre o jogador do Flamengo no primeiro lance favorecendo o Palmeiras ele também usou do mesmo critério advertiu o jogador do Flamengo então o critério dele nos cartões estão muito bons Zinho e César Sampaio levaram cartões pelo Palmeiras e o Jorginho pelo Flamengo vamos com 34 minutos primeiro tempo tá indo embora o jogo é corrido aí Beto toca a bola pro Maurinho vai se apresentando no campo de ataque o cruzamento saiu Aguinaldo se estica todo o rebote ainda é do Flamengo Atilson tentando o giro rolou pro Romário um pouco mais atrás Beto olha como a bola rola bonito veio Caio chegou no fundo bateu Marcos ficou um pouco sem ângulo Caio ainda assim soltou o pé e deu um susto do torcedor do Palmeiras que tenta sair com o César Sampaio seguiu de novo aí a defesa do Marcos vê o Palmeiras chegando o Clemer jogando bem ligado o Clemer na hora que ela passa um pouco pela defesa ele já tá ali na entrada da área pra fazer a defesa Roque Júnior chegou cabeceando a bola atropelando o Caio ficaram os dois no chão quase se desentenderam o jogo segue tá tudo bem entre eles e vem o Rogério com a bola Paulo Nunes o Luiz Alberto saiu na marcação o Rogério tenta explorar lá pela direita começa tudo de novo o Palmeiras Roque olha pro lado olha pro outro vê qual é a melhor opção só encontra aqui no meio o Arce saiu lá da ponta veio trabalhar um pouco aqui no meio o Arce veja como o time do Flamengo tá todo encolhido todo encolhido Romário, Caio todo mundo marcando todo mundo no campo de defesa é a dedicação da equipe do Flamengo pra segurar esse resultado que tá levando a equipe pra semifinais e o Palmeiras vai partindo César Sampaio foi tocado a falta nele falta de Rodrigo Mendes agora advertido pelo árbitro apenas verbalmente essa é só pra verbalmente mesmo? é, ele já tava com já está com a partida na mão nesse sentido nós temos que inclusive nesses primeiros 30 minutos dizer que Palmeiras e Flamengo tem equipes disciplinadas isso é importante pra ajudar o trabalho do árbitro então se ele já sentiu que os cartões aplicados estão funcionando uma advertência verbal é importante também 22 faltas no jogo 13 feitas pelo Flamengo 9 cometidas pelo Palmeiras Palmeiras tem essa bola parada mais uma chance com bola parada outra preocupação pro Clemer o Alex tá na bola o Uzinho tá na bola partiu bateu e ela foi desviada mandou uma bomba o Uzinho olha como ela passa no meio da barreira e o Clemer se estica todo pra mandar pra escanteio boa cobrança do Uzinho vem a batida pelo time do Palmeiras outra bola viajando jogando na área do time do Flamengo todos os rebotes são do Palmeiras fica encolhido o Flamengo Alex jogou lá dentro Baiozinho brigado dessa vez o time do Flamengo tava mais esperto ali o Caio veio ajudar a defesa pegou o rebote e joga no Rodrigo o Rodrigo deu uma bola que não foi muito amiga pro Pimentel ele conseguiu arrumar e jogar pra frente leve desvio do César Sampaio trabalha o Rogério o Palmeiras põe de novo a bola no chão Roque Júnior vamos nos aproximando dos 40 minutos já são 37 1 a 0 para o Flamengo Flamengo pode empatar o jogo leva a classificação pro Rio se o Palmeiras vira o jogo tem pênalti e só tem pênalti por 2 a 1 pro Palmeiras o mesmo placar do jogo lá no Maracanã lá favorável ao Flamengo Roque joga a bola no Júnior ele recebe a marcação saiu do Rodrigo saiu do Caio só que voltou a jogada veio pro campo de defesa aí o Arce agora tenta abrir o lance com o Ozeias ele corre vai buscar a bola faz só a proteção o zagueiro do Flamengo Luiz Alberto olhou pro Bandeira o Bandeira pela sinalização do Luiz Alberto ele podia até estar reclamando que o Bandeira ia marcar um escanteio mas o Ozeias chegou e chegou fazendo falta e nada nada foi só o tiro de meta então o Klemmer vai pra batida Globui você uma nova emoção a cada dia Rainha System o único que interage com você aí o Júnior tocando a bola com o Arce ele vem pro lançamento bola pro Ozeias tocou de cabeça não conseguiu a força suficiente o torcedor até abre um sorriso tá dando pro torcedor do Palmeiras abrir sorriso Casagrande agora não tava dando até uns 10, 15 minutos atrás o Flamengo agora melhorou a marcação marca muito bem em bloco principalmente quando a bola vai pra lateral que é o ponto forte da equipe do Flamengo cruzamento eles marcam em bloco e o Palmeiras não tá tendo a paciência de virar esse jogo tá sendo um erro por isso tá perdendo sempre a bola na entrada da área quando se marca em bloco você tem que virar o jogo pra pegar o jogador do sul a defesa adversário de surpresa e sempre o lateral passando principalmente o Palmeiras tem o Arce e o Júnior que são dois grandes laterais e que cruzam muito bem não pode insistir muito pelo meio Palmeiras agora apertou na marcação tomou a bola e vai embora com o Ozeias pela direita fez o cruzamento aqui do outro lado tá o Alex ligado tá o Klemmer fez a defesa Klemmer teve pressa na reposição com a bola muito dividida pro Rodrigo o Júnior ficou com ela e mais uma falta como eu descrevi anteriormente o jogador vai sobre o adversário quando abre pro olho tá olhando a bola olhou embaixo ele vai ver o jogador saindo jogando em falta do defensor do Palmeiras dizer que bola viajar pelo alto não é jogo pra juiz ficar olhando não né não tem que olhar embaixo tem que prestar atenção tem que se antecipar a jogada pra poder sentir o jogo por isso que as vezes ele tá perdendo a vantagem que é um erro grave na minha opinião agora uma falta marcada em cima do Alex é mais uma falta pro time do Palmeiras essa é pro tal do Chuveirinho né vai levantar essa bola pra área o Arce for levantar é pra defesa do Flamengo ficar ligada partiu o Arce lá vem a bola viajando aí fica mais fácil pra defesa que tá de frente pra jogada o Alex ainda tentou reaproveitar na sequência o impedimento marcado a vantagem ficou com o time do Flamengo porque o Klemmer não teve nenhum trabalho pra dominar a bola olha o Caio saiu ele e a bola Globo e você uma nova emoção a cada dia em Bratel a única pronta para o século 21 o jogo tá seguindo Luiz Felipe Escolar deu uma bronca no bandeira aqui no Flávio Gilberto Pernitz porque o Caio ficou correndo com a bola depois que ele marcou a saída aí o Caio achou que a bola não tinha saído o Felipe ali tem que se manifestar não olha nem tem que se manifestar contra o assistente na verdade ele achou até interessante que o assistente tenha levado uma dura do Caio né por isso que ele tava reclamando com o assistente esse é um detalhe importantíssimo e efetivamente o Caio não tem esse direito a mesmo que a bola não tivesse saída ele tivesse equivocado e o Caio engraçado eu já tive a oportunidade de fazer vários jogos dele é um rapaz disciplinado hoje eu sinto que ele não está num dia tranquilo então um dia um pouco agitado fica de olho então olha ele aí ó agitado e participando do jogo tomou a bola jogou na frente botou o Pimentel na velocidade César Sampaio chegou na seriedade e jogou a bola pra fora e o pior é que ele reclamou com razão não deveria ter reclamado o assistente mas que a bola não saiu não saiu o Flamengo repete aqui o que tem conseguido nos últimos jogos no retrospecto mais recente na Copa do Brasil em todas as partidas até esse jogo foram cinco vitórias dois empates e uma derrota Flamengo que chega hoje ao jogo de número 30 na temporada de 1999 enquanto o Palmeiras o Palmeiras já jogou muito está chegando ao jogo de número 41 volta para o Flamengo Rodrigo Mendes na bola jogou lá dentro da área o Romário não conseguiu chegar estava meio longe dele ele ameaçou o partido já veio jogador do Palmeiras para dar um bico nela e jogar para longe retoma o Flamengo e vem com o Atilson grande sequência do Atilson de dribles em cima de Zille e Paulo Nunes olha como vai tocando o Romário saiu arrumou com o Beto e já orientou joga lá na direita o Beto obedeceu deu para o Rodrigo é Romário de novo Flamengo fica prendendo bola no campo de ataque o primeiro tempo está indo embora quase 42 e meio aí o Romário agora chegou solando né Wright chegou por trás solando e não tinha intenção efetivamente percebe-se que ele não tinha intenção de atingir o jogador palmeirense ele tentou a bola mas uma jogada lá ele vai de cima para baixo não pode na bola é irregular esse jogado foi perigoso ele deveria marcar tiro em direita e ele foi lá e pediu desculpas para o Rogério na sequência vem aí o Júnior outra vez ele leva a bola para o meio o Arce vai dividir ganhou a dividida a bola sobra com o Roque é o Palmeiras tentando um gol ainda no primeiro tempo para diminuir um pouco o sufoco que já vai ser grande na segunda etapa vai ser sufoco para o Palmeiras para cima do Flamengo e sufoco para a torcida do Palmeiras que não vai ser mole não o time do Flamengo está muito certinho no jogo vem o César Sampaio aí o Júnior de novo aqui na dele mais aberto pela esquerda sai o Zinho para a jogada chamou a falta e a falta veio do Beto Beto tem uma olhada para o Juiz Ancel ele queria mesmo isso agora tocou no Zinho Beto a falta aconteceu é outra vez na bola parada vamos ter um minuto de atrasse vamos até 46 então nesse primeiro tempo décima sexta falta que fez o Flamengo o Palmeiras cometeu 10 o Klemmer grita não quer deixar nenhum canto ali para o Arce que vem para a cobrança outra vez partiu o Arce ela passou pela barreira não pelo Klemmer que está ali firme no canto direito para fazer a defesa Silvester Stallone e Sharon Stone em O Especialista amanhã depois de o Belo e as Feras em Super City número de chutes a gol o Palmeiras chutando duas vezes a mais que o time do Flamengo não é uma grande diferença para quem está perdendo o jogo e precisa virar a partida vem descendo o time do Flamengo com o Pimentel vai arriscar dali pegou mal foi bom primeiro tempo né Casagrande agitado de todo jeito foi bom porque mostrou duas faces né das equipes a primeira do Flamengo ter feito o gol logo no início depois tem uma excelente marcação que não é normal em equipes do Rio de Janeiro equipes do Rio sempre tocam mais a bola é um futebol mais alegre atacam muito mais e tentam sempre a vitória o Flamengo também está tentando mas está marcando muito bem e o Palmeiras começou tomando o gol depois conseguiu envolver o Flamengo e está tendo dificuldade agora não está saindo dessa marcação o Flamengo nesse momento pela marcação está dominando a partida deixando a equipe do Palmeiras um pouco nervosa porque não encontra um espaço com cruzamento com chute no gol a não ser de bola parada e o Flamengo fica tocando bola sempre regido pelo Romário que está saindo da área está indo buscar ela na intermediária está dizendo o que todo mundo tem que fazer agora ele pediu o cruzamento do Atirson ela passou por ele vai sobrar aqui na direita para o Beto arrisca o chute no gol ela explode no Rock Junior Cleber e a última vez que eu vi o Romário fazer esse tipo de jogo sair aqui atrás organizar e enfiar a bola foi contra o Corinthians no Pacambu no Rio de São Paulo parece que foi 3 a 0 3 a 1 não me recordo bem o resultado que ele fez aquele golaço no Amaral fez outro dibrando goleiro e lançou e passou o Romário é um grande jogador e está numa fase de muita vontade você percebe que ele está jogando com gosto está maduro ele sabe deve ter tido um problema contra o Fiburguense está jogando hoje porque o jogo é importante não está se esforçando tanto na parte muscular por causa desse problema tem outro jogo importante no domingo então é um jogador que sabe administrar hoje o seu futebol vamos conversar aqui com o técnico Luiz Felipe ele olha para o banco chama o Euler Filipão como sair dessa marcação forte do Flamengo hein? trabalhar a bola para as laterais e aproveitar um pouco mais jogado de velocidade do time chegando lá chutando a gol nós estamos criando mas não chutando muita movimentação marcação no meio campo e ainda um gol aos 55 segundos do primeiro tempo do início do jogo é assim que se aproveita uma oportunidade? acho que sim né dá para espantar lá de vez essa fase um pouco de baixa que eu estava passando e tentar aí ajudar o Flamengo a passar por esse jogo e para a próxima fase se Deus quiser Flamengo está bem é só continuar assim no segundo tempo acho que sim a gente está dando sorte o que a gente precisa eliminar é essas faltas perto da área que é muito perigoso é portanto o Rodrigo Mendes que fez o gol do Flamengo Kleber e daqui a pouco tem muito mais no show do intervalo nós vamos falar do jogo vamos falar de Guga lá em Paris vale a pena você ficar ligado o Globo e você uma nova emoção a cada dia estamos de volta show do intervalo daqui a pouco tem os melhores lances para você curtir de Flamengo 1 Palmeiras 0 agora a gente vai responder a pergunta dá uma relembrada aí a pergunta envolve questão de arbitragem o Zé Roberto Wright é que vai descascar o pepino veja a pergunta mostramos a posição de Saviola no momento do chute de Angel à frente da zaga e do goleiro Marcos depois da segunda bola na trave ele ajeita para a finalização de Bert Luiz Felipe tem razão ao reclamar de impedimento? sim ou não? a resposta com José Roberto Wright Resposta responde para o senhor Mr. Emmer tem razão ou não? não tem razão porque para haver impedimento tem que ter duas coisas tem que ter a posição que ele tinha e a influência que ele não tinha então no momento em que a bola é tocada e vai primeiro na trave ele já estava na frente vai na trave esquerda ele está na frente do lado direito no lance seguinte já não há uma participação efetiva dele quando ele entra ele já entra tendo dois jogadores entre a linha de fundo e a linha da bola se a primeira bola na trave volta nele? volta nele esse é o detalhe que é complementar se a primeira bola bate na trave e vai em sua direção aí ele participando tocando nela o impedimento teria que ser marcado infelizmente o Luiz Felipe não tem razão vamos torcer para o Palmeiras na quarta-feira que é o jogo de volta contra o River Plate e agora a gente vai saber como é que estão os bastidores aqui no Parque Antártica o estádio está lotado e o Mauro está ali a ferro e está procurando as coisas curiosas que acontecem por aqui Mauro a gente está praticamente na frente do portão do estádio Palestra Itália essa é a barraca do seu Augusto aqui tem sucesso para todos os gostos Elvis Presley Roberto Carlos o imbatível jovem guarda mas é lógico aqui a música que mais se toca qual que é seu Augusto? a música que mais é executada aqui? aqui o que mais vende é o Palmeiras é o hino do Palmeiras aqui não fica vai chegando e vai saindo imediatamente porque é um baratinho e eu faço preço camarada quanto é que está? está na média de 5 pau e quem está tocando que não para de tocar aí? não para de tocar? não para não para é direta então vamos aumentar vamos aumentar para a galera que está junto aqui Cléber Machado é jogo do Palmeiras você tem Elvis Presley Roberto Carlos mas cinquinho para ouvir o hino está de bom tamanho a gente agora vai curtir os melhores momentos do primeiro tempo lá não está muita coisa boa para o time do Palmeiras não Flamengo 1 a 0 confira aí os lances Paulo Nunes tocando de primeira deu tabela vem o Alex arrisca para o gol o Clemer pega e o Marco Antônio Gomes nas bandeiras olha o Flamengo chegando chute do Rodrigo gol de Rodrigo do Flamengo não dá para chutar toca na direita Arce vem o cruzamento passa pelo Clemer chegou a cabeçada passa na boca do gol subiu o Ozeias cabeceou a bola passou na boca do gol do Clemer Galiano e Rivarola conversando ali no banco do Palmeiras a batida do Márcio a bola desviada vai passando por todo mundo Ozeias tenta reaproveitar jogou lá dentro subiu o César Sampaio o Alex fica bem pertinho o Antônio Perano já autorizou partiu o Rogério bateu o Clemer lá no meio tem o Romário saindo um pouco da área o Beto pode até arriscar o chute do gol daí bateu pro gol e ela passa com perigo o Elwarsk tá na bola de novo ele partiu bateu jogou direto pro gol e ela passa olha como a bola rola bonito veio o Caio chegou no fundo bateu o Marcos o Alex tá na bola o Uzinho tá na bola partiu bateu e ela foi desviada e nós estamos de volta aqui ao Parque Atásico o torcedor tá agitado durante o intervalo inteiro levando a maior fé no time do Palmeiras será que dá pra virar o Flamengo tá direitinho no jogo o Flamengo tá marcando bem mas o Palmeiras é uma grande equipe eu só acho que o Palmeiras tem que usar essa boa marcação do Flamengo favorável a ele quer dizer já que o Flamengo marca em bloco quando a bola vai pra lateral com quatro, cinco jogadores marcarem a tabela tem que voltar e fazer essa virada de jogo que é o modo de pegar a defesa do Flamengo de surpresa se tentar entrar pelo meio vai ser difícil você tá vendo uma jogada essa jogada nós tivemos treze cruzamentos do time do Palmeiras e três apenas do Flamengo agora tá fazendo direito a jogada? então essa jogada que mostraram antes a entrada do Júlio em diagonal rolaram a bola pro Arsio o Arsio fez o cruzamento para o Zéas do outro lado essa é a surpresa que pega a defesa do Flamengo de surpresa se continuar indo da mesma forma essa também a virada de jogo sempre tem um jogador sozinho porque o Flamengo marca em bloco o Flamengo onde tá a bola vão quatro, cinco jogadores e uma virada sempre vai faltar jogadores na marcação é isso que o Flamengo tem que fazer beleza o Clamengo cai ligadíssimo no lance foram alguns lances de cruzamento que você tá vendo que o Palmeiras usou demais vou até repetir foram treze bolas cruzadas pela equipe do Palmeiras e três bolas cruzadas pela equipe do Flamengo os dois tiros estão de volta Tino, Tomé como é que os técnicos se viraram aí nesse intervalo mexeram voltam os mesmos o Flamengo não mexeu manteve os mesmos jogadores agora o Carlinhos nos diz se o Flamengo em algum aspecto precisa melhorar precisa mudar o Flamengo tá jogando uma partida difícil e tá nos moldes da partida é portanto Carlinhos já com o dedo no cronômetro pra disparado no segundo tempo aí o Filipão do Palmeiras não mexeu na equipe ele reserva duas opções aí Euler e Evair para esse segundo tempo vai começar o segundo tempo do jogo a saída pertence à equipe do Flamengo o Flamengo vence por 1 a 0 nunca é demais lembrar repetir 1 a 0 tá classificando o Flamengo se empatar o jogo o Flamengo vai pra semifinais da Copa do Brasil o Palmeiras precisa virar o jogo fazer 2 a 1 pra levar a decisão pros pênaltis só 3 a 1 a essa altura se o jogo ficar assim classifica o Palmeiras sem penalidades máximas a bola tá rolando no segundo tempo vamos ver quem vai enfrentar o Botafogo numa das semifinais da Copa do Brasil Palmeiras começa na velocidade de Júnior lá pela esquerda vem o Ozeias o rebote ainda do Palmeiras o toque de mão do Rodrigo na hora do passe do Rogério marcado pelo Antônio Pereira da Silva com uma calorosa ajuda do Rogério do Palmeiras mas o Rogério viu bem o lance olha como a torcida do Palmeiras começa incendiando esse segundo tempo sabe da importância de um gol rápido como fez o Flamengo no começo da partida torcedor do Flamengo se ajeita se segura entra nessa barreira aí junto com o time vai pra baixo do gol com o Klemmer porque vem bola perigosa completamos um minuto Arce e Alex na jogada partiu Arce pé direito ela explode na barreira que tava em cima da bola vem o Júnior bola recuada até o Rogério outra vez levantamento pra área César Sampaio e Ozeia subiram na mesma bola o rebote fica com o Luiz Alberto que empurrou o Alex cometeu a falta e aí já um desentendimento o Luiz Alberto foi puxado ali pelo Zinho ele fez a falta né Wright fez a falta sem dúvida nenhuma o mano que subiu já sobe com o braço embaixo empurrando o Antônio Pereira tava próximo e pegou um minuto e meio do segundo tempo o Palmeiras começa na base da pressão o Flamengo vai ter que se segurar tá um a zero pro Flamengo agora o Zinho é que tá colocado ali pra cobrança também o Rogério de novo o Arce o Zinho bateu uma bem no primeiro tempo essa quer ver bem de perto o lance vai partir o time do Palmeiras pra cobrança partiu o Zinho ela bateu de novo na barreira barreira que ficou pulando antes dele bater outro dia você falou que isso não pode né Zé Roberto Wright é não pode pular no momento em que o jogador corre em direção à bola no momento que ele toca na bola ela pode soltar e foi as duas as duas sensações que eu tive nessas duas cobranças de falta por favor do Palmeiras é de que a barreira pulou depois que o jogador tocou na bola vem o time do Palmeiras brigando na área o Zéias e o Maurinho chega bem o Maurinho e tira ó essa é a pinta do segundo tempo com o Palmeiras pressionando apertando empurrado pela galera e o Flamengo aqui se defendendo tentando tirar essa bola de perto do gol do Clemer e de repente num contra-ataque define o jogo o passe do Atisson pro Caio ele vai caminhando lá pro lado direito joga a bola até o Pimentel tá aberto o Beto aí o Beto domina encosta o Jorginho e recebe é a pressa do Palmeiras contra a tranquilidade e o toque de bola do Flamengo que tem o placar de 1 a 0 a seu favor e ainda um empate que também dá a classificação pro time do Rio deu o carrinho o arce não conseguiu o corte Maurinho jogou essa bola nas pernas do Rodrigo ia complicando a jogada a sobra do Romário Jorginho toca de primeira vem o Beto Palmeiras não consegue chegar não consegue achar a bola o Flamengo vai tocando com muita consciência aí o Beto Pimentel agora tenta dar o bote o Júnior Pimentel protege bem joga de novo na direita Beto Pimentel como eles trabalham bonito esse lance e não sai o cruzamento o Flamengo tá enervando o Palmeiras enervando o torcedor e ficam ali Beto e Pimentel fazendo a jogada agora na hora do cruzamento a presença do Roque Júnior e o Palmeiras consegue tirar essa bola ela ainda vai voltar com perigo pro time do Flamengo vem o Rodrigo primeira fita ele fez depois ficou no chão a sobra do Paulo Nunes Arce Arce botou na frente bom lance do Arce o Atilson sai correndo atrás dele mais velocidade do Atilson melhor pro Flamengo e aí o Luiz Alberto dá um bico na bola e joga pra longe tá sentido aí o Rodrigo Mendes dores ali no joelho esquerdo leva a mão agora ao joelho preocupa com a comissão técnica e o Carlinhos cobra dele vai dar ou não vai dar qual a situação ele disse que tá tudo bem domina Arce pelo time do Palmeiras vem atacando aqui pela direita com o Paulo Nunes passe não foi bom do Paulo Nunes onde tá o Caio ajudando a defesa Atilson chega na bola prende bem é um jogador habilidoso importante nessas horas e errando o primeiro passe deu sorte ela voltou nele Romário outra vez o Atilson ficou apertado agora o Juiz mandou seguir o Romário queria a falta do Roque Júnior tá aí o Roque com a bola foi feito o corte pelo Jorginho a sobra de novo do time do Palmeiras tentando abrir um pouco o jogo saiu desse congestionamento aqui do lado direito vai o Júnior parte do mano a mano aí ele é bom tentou um passebo a presença de Fabão Rodrigo voltou na frente Galinhos queria saber se ia dar pelo jeito vai dar lá vai o Rodrigo pra cima do César Sampaio Caio sentiu de novo o Rodrigo é só falar que ia dar e me sentiu outra vez agora uma entrada mais forte galera do Flamengo também veio essa tem motivo de sobra pra tá sorrindo 1 a 0 Flamengo aí a falta cometida pelo Arce ficou no chão o Maurinho o Juiz marcou o Caminhos o Caminhos o Caminhos já chamou o Wagner jogador de meio campo com características um pouco mais defensivas do que o Rodrigo havia até essa dúvida antes do jogo provavelmente o Wagner vai entrar no lugar do Rodrigo o Rodrigo tá ali perto dessa bola pra fazer a cobrança de falta ele e o Beto o Marcos não quer barreira não fica só o Arce ali protegendo o canto direito partiu o Beto jogou lá dentro a briga pelo rebote aí só tem Flamengo é o Jorginho tocou bem nela Pimentel avançou jogou boa bola lá na direita pro Atirson só trabalha com a canhota vai ter que puxar essa bola tocou de novo pro Pimentel tiro cruzado e perigoso passou com muito perigo na boca do gol do Marcos nós já vamos nos encaminhando pra 7 minutos Casa Grande o Palmeiras começou dando pressão sob esfriar o jogo o time do Flamengo com muita competência o Flamengo tá muito bem na partida o Palmeiras tá tendo a correr atrás desse resultado eu vou dizer uma coisa é claro que todos querem né aqui no Palmeiras que o Palmeiras se classifique passe pelo Flamengo vá pra semifinal da Copa do Brasil mas tá sendo um belo teste pra pegar o River na quarta-feira eu acho que tudo que o Palmeiras é... vai encontrar dificuldade tá sendo hoje quer dizer vai ter uma amostra do que é se o River sair na frente na quarta-feira qual é a dificuldade de encontrar jogar com uma boa equipe na semifinal aqui no Parque Antarctica então é uma situação que pode acontecer na quarta então... é... claro que tem muito jogo pela frente o Palmeiras pode vencer até pro 3x1 2x1 e pros pênaltis não pode ser eliminado mas tem que pegar essa equipe como base do que pode acontecer na quarta-feira e eu acho a equipe do Flamengo melhor que a do River aí o Wagner conversando com o Carlinhos vai entrar daqui a pouquinho no lugar do Rodrigo o Flamengo cometeu a sua vigésima falta nesse lance o Palmeiras fez 11 partiu o Alex jogou o balão lá dentro da área o desvio foi feito pelo Maurinho aí o Rodrigo ainda se esforçou mas errou na hora de tirar o Palmeiras vai com o Aguinaldo se arriscando totalmente ao ataque sabe a necessidade do time agora uma aposta uma corrida ali Caio e Júnior chega o primeiro Júnior vai protegendo o Caio insiste na marcação o Rogério veio na ajuda ao Júnior os dois times brigando por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil quem vencer pega o Botafogo o Palmeiras quarta-feira tem o River Plate tentando vir a decisão da Libertadores da América perdeu por 1 a 0 lá em Buenos Aires precisa vencer também o River quarta-feira que vem aí o cruzamento que vem para a área buscando o Paulo Nunes Fabão não deixou a bola passar e daqui a pouco no Palmeiras eu lembro mais uma opção de velocidade do Luiz Felipe olha o Paulo Nunes que não conseguiu o domínio a bola ficou de graça para o goleiro Klemmer Globo e você uma nova emoção a cada dia Suquita Suquita quem bebe Suquita não embole qualquer coisa vamos chegando a 9 minutos Maurinho Atirson vai embora levou para o pé direito bateu e bateu com perigo foi abrindo a defesa do Palmeiras e o Atirson chegou bem e a substituição é no mínimo interessante o técnico Luiz Felipe Scolari vai tirar no lateral direito Arce Arce o Alex pensa que é ele que vai sair mas não é Arce que já deixou o campo para a entrada de Euler e aí Casagani tira o Arce e bota o Euler o técnico Luiz Felipe Scolari quer dizer o Rogério o casal passa a ser lateral direito de Palmeiras é uma alteração interessante ele tira o Rogério vai para lateral que já jogou nessa posição e vai ter 3 atacantes agora um em plena velocidade um que se movimenta bem pega sempre tem boa colocação na área que é o caso do Paulo Nunes e um de jogador aéreo tem várias opções de ataque só que eles vão ter que voltar para marcar também que o Flamengo nesse segundo tempo além de continuar marcando bem está se arriscando ainda mais sabendo que se fizer o segundo vai complicar ainda mais a situação do Palmeiras daqui a pouquinho logo depois do futebol o pagador de promessas o último capítulo já já logo depois de Palmeiras e Flamengo 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 que vai tocando Romário Atilson agora o Atilson parte vai para cima da marcação o Rodrigo está ali bem encostado a linha de lado o Carlinhos conversou com o Wagner o Wagner ainda não veio para entrar o Rodrigo continua no jogo mas parece que não está mais realmente com aquela força que estava no primeiro tempo deve estar sentindo um pouco aí o Rodrigo é, ele não quer sair de jeito nenhum já sinalizou para o Carlinhos está tudo bem, está tudo ok o Carlinhos está meio desconfiado mantém o Wagner aqui sobre a vista e a opção pelo Rogério e não pela continuidade do Ars na partida parece ser em razão do excesso de jogos que o lateral fez Rogério jogou menos partidas este ano e deve estar menos desgastado fisicamente é, o Ars tem jogado praticamente todas as partidas do Palmeiras nas três competições na Libertadores na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista aí o Ozeias chegou com o Jorginho o juiz considerou um toque de mão do atacante do Palmeiras marcou a falta o César Sampaio deu uma encostada ali nele no Antônio Pereira da Silva Maurinho vai virando o jogo tocando para o Pimentel ele domina já jogando a bola para frente vai chegando jogou tanto para frente que acabou o campo o Carlinhos pede agora aos jogadores que se movimentem mais quando o Flamengo estiver com a posse da bola e neste domingo 9 horas da manhã a quinta edição da Maratona Internacional de São Paulo grandes atletas a cidade toda envolvida e a Globo vai mostrar ao vivo a Maratona Internacional de São Paulo neste domingo 9 da manhã trabalho de Zinho aí o Júnior partiu jogou boa bola para o Zinho tem a chance bateu para o gol o Clemer o rebote ainda do Zinho matou no peito rolou mais um chute que vem GOOOOOOOL O Zéias do Palmeiras no chute de Zinho o Clemer pegou Zinho ainda insistiu com a bola veio mais um chute cruzado no desvio aí ficou fácil demais para o O Zéias o Clemer já estava caindo depois da batida do Euler não teve problema nenhum o O Zéias para mandar para o fundo do gol fazer o seu terceiro gol na Copa do Brasil empata o jogo no Parque Antártico e agora agora é que vão ser elas Casagrande o Palmeiras consegue o empate ainda temos 13 minutos de jogo e aguenta esse segundo tempo hein é o Palmeiras tem força né entrou o Euler já participou do do gol do Palmeiras estava até merecendo pelo que fez no primeiro tempo mas o Flamengo está no jogo né o Flamengo está arriscando também aquele gol continua complicando o Palmeiras se acontecer o segundo gol do Flamengo então o Palmeiras tem agora que atacar tentar virar esse resultado até para levar para os períodos e ao mesmo tempo se preocupar e não dar espaço para o Flamengo para não tomar o segundo gol porque se tomar o segundo gol volta tudo como era fica muito mais difícil e se a substituição do Palmeiras não foi das mais comuns a do Flamengo também não é das mais frequentes vai entrar o Wagner e quem vai sair é Romário capitão do time camisa 11 aparentemente aparentemente nada nenhum problema médico em relação ao Romário o médico Zé Luiz Rucco não tem por menos até agora nenhuma informação de que o Romário tenha algum problema opção tática realmente do Carlinhos você está vendo aí por todos os ângulos o gol marcado pelo Palmeiras a primeira boa defesa do Clemen e nessa hora que a bola desviou aí o Clemen já estava caindo para o canto direito e foi um gol legal né Zé Roberto Wright é, o gol foi legal o Ozean estava um pouco atrás do zagueiro no momento em que a bola é chutada a participação depois quando se adianta é em função da velocidade dele em direção à bola legal o gol agora o Romário saiu com a mão na coxa esquerda né de todo modo ele saiu sentindo a coxa daqui a pouco o Casagrande fala porque agora tem uma volta muito perigosa que o Flamengo bate BOOOOOOOL Rodrigo do Flamengo uma cobrança perfeita que nem deu tempo do torcedor do Palmeiras curtir o empate curtir a chance da classificação mais próxima Rodrigo foi lá fez o segundo dele na noite e bateu com maestria de pé esquerdo jogando no ângulo essa não dava nem para São Marcos é, o Rodrigo bateu bem na bola ele bate muito bem na bola é um jogador que eu conheci no Flamengo quando eu estava no Flamengo ele fez uma excursão com a gente era da categoria de Júnior ainda e é muito bom jogador agora o Palmeiras fica mais difícil essa classificação não tem que correr mais aquele desespero aquele desgaste que talvez fosse desnecessário agora o Palmeiras tem outro jogo importante domingo pelo Paulista e depois olha o Júnior arriscando pro gol gol Júnior do Palmeiras acertou o pé mandou uma bomba no canto do câmera na parte do chão na hora na hora que está chegando aí não dá para o goleiro pegar outra vez o Palmeiras sente a coisa sente a chance não tem mais nenhuma possibilidade de decisão por pênaltis nenhuma chance mais ou o Flamengo ou o Palmeiras um dos dois está classificado do jogo olha o Caio ia tentando fazer fila Júnior domina o Palmeiras precisa fazer 4 a 2 para se classificar o Flamengo está se classificando com o empate e se classifica se perder por 3 a 2 não vale mais nada aquilo que eu estava falando o jogo voltou àquilo normal o Palmeiras tem que fazer 2 antes e tem que fazer 2 agora novamente então o jogo está aberto o jogo do Palmeiras é bom mostrou um poder de reação muito grande tem grandes jogadores o Flamengo também na partida grande jogo pode acontecer de tudo acredito até que possa o Palmeiras pode até fazer 4 a 2 nessa partida já que agora depois do segundo gol do Flamengo que o Flamengo empatou não tem mais o Romário em campo agora começa a fazer falta não iria fazer se o Flamengo continuasse vencendo por 2 a 1 agora faz tem coisa de 3, 4 minutos 3 gols no jogo que deixam a situação eletrizante no Parque Antártica olha o Flamengo se arrisca no ataque o Flamengo tem ainda 2 resultados que favorecem esse resultado de agora o placar de 2 a 2 olha a dividida do Sampaio com o Jardim placar de 2 a 2 está classificando a equipe do Flamengo se o Flamengo tomar mais 1 se ficar 3 a 2 para o Palmeiras o Flamengo ainda se classifica porque aí vai valer o critério de gol marcado fora de casa o Palmeiras fez 1 lá no Rio o Flamengo já fez 2 aqui em São Paulo o Flamengo então pode até perder o jogo por 3 a 2 o Palmeiras precisa de mais 2 precisa fazer 4 a 2 para levar a classificação para ir às semifinais e não tem mais pênalti não tem mais nenhuma possibilidade de decisão por pênalti olha o time do Flamengo com o Caio vem o Beto o Rodrigo está aberto aqui pela esquerda o Rodrigo chegou uma hora no jogo o Rodrigo parecia que estava morto acabado foi lá e bateu a falta fez o gol e deixou o Parque Antártica num clima o torcedor do Palmeiras está naquela dúvida o grito eu fico quieto eu me assusto o que que eu faço? gritos do Romário aqui rapidinho ele nos esclarece Romário, houve alguma preocupação ali em relação a você? algum problema na sua coxa? algum problema médico? o problema existe na virilha aquele problema que aconteceu contra o Fribourguense mas a gente já tinha combinado que eu ia jogar o primeiro tempo e um pouquinho mais de segundo e aconteceu exatamente como a gente podia ouvir o problema é a voz né? é um pouco louco também olha aí dando bobeira a zaga do time do Flamengo Romário que no treino do Flamengo antes do jogo bancou o técnico estava orientando o time dele no rachão lá técnico participativo Romário e agora está aí participando mais do que nunca gritando com os seus companheiros aí do banco de reservas dando apoio moral para a moçada o Ozeias chutou essa bola foi escanteio e o Ozeias já chama a torcida do Palmeiras para o jogo e o torcedor atende ao chamado do Ozeias é o Palmeiras a cada ataque um ataque pode ser decisivo vai bater o quinto escanteio o Flamengo não teve nenhum no jogo vem para o batido o Rogério jogou a bola lá para dentro da área quem sobe o Ozeias antes dele a presença do Jorginho na zaga do Flamengo Zinho Zinho pega a sobra Rogério erra se confundiu com o Euler mas o Júnior está aqui para não deixar a bola chegar no Rodrigo Mendes é o Palmeiras da pressão Zinho bola da direita para o Euler e o Atilson sabe que não pode dar espaço para o Euler que é um jogador muito veloz Luiz Felipe está aqui em pé gritando com o time jogando ele e o Carlinhos os dois treinadores Euler acaba errando o passe a Atilson domina e foi falta a gente tem ângulos inéditos para mostrar para você nos gols que foram saindo sucessivamente primeiro você vai ver você está vendo aí a falta do Zinho vai ver o gol do Ozeias um ângulo inédito para o torcedor do Palmeiras curtiu o gol de empate do primeiro empate do jogo já já aí o Fabão mandando a bola para o campo de ataque foi direto para o goleiro Marcos 20 minutos o tempo é importante para os dois lados o torcedor do Flamengo quer que esse tempo voe o do Palmeiras sabe que não pode correr demais o tempo não o time tem que fazer dois gols evidente que o tempo vai correr como corre sempre né e vem o time do Palmeiras vem o Júnior o autor do segundo gol do Palmeiras o gol de empate está 2 a 2 o placar do Parque Antártica percebe o Alex tocou para o Ozeias protegeu jogou na direita para o Euler vem o cruzamento para a área passou pelo Kramer não passa pelo Fabão ainda reaproveita o Zinho Júnior outro cruzamento para a área sempre buscando o Ozeias agora que tirou foi o Jorginho é o Palmeiras fazendo a bola voar lá na área do Kramer passa de um lado passa do outro todo mundo sobe e a defesa do Flamengo se vira Aguinaldo mais uma vez mais uma grande partida do Júnior esse está fazendo falta nas semifinais da Libertadores nada contra o Rubens Júnior que é um belo jogador mas o Júnior está numa fase há muito tempo aliás está em grande fase era para ele essa bola que o Zinho tentava passar errou e aí o Flamengo sai o Flamengo está procurando a tranquilidade e o Palmeiras está querendo não dar agora espaço para o Flamengo tocar a bola o Flamengo não pode tocar a bola o Flamengo quer e o Palmeiras não deixa olha o Kramer saindo mal ela vai sobrar para o Euler e o Juiz pega a falta pegou falta do Euler José Roberto Rui aí houve ele fez a cama de gato olha lá não vão ver a saída do Kramer nesse momento toca nesse momento olha lá ele vai subir ele faz a cama de gato em cima do jogador do Flamengo gira do futebol e o árbitro perto marcou e agora já houve outra situação lá do lado do meio campo o Caio está caído ali no meio campo e vai ser atendido agora pelo médico do Flamengo e aquele ângulo inédito do gol do Ozeias torcedor do Palmeiras está vendo enquanto o Caio fica aí no chão dá uma olhada o Zinho participou muito desse lance o Euler deu uma sorte que a bola bateu no Luiz Alberto mas ficou fácil demais para o Ozeias esse não tinha como perder está sendo retirado de maca o Caio mais uma preocupação para a torcida do Flamengo e o Carlinhos chamou o Bruno Quadros para o acontecimento não para conversa ali com ele próprio Carlinhos vai ser reiniciado o jogo na falta batida pelo Clemer esticou até aqui à esquerda onde está o Rodrigo tentou o Drigo no Rogério e perdeu a bola aí o Palmeiras bota a velocidade vem Rogério preparou o cruzamento foi forte buscando o Paulo Nunes mais uma falta pegou mais uma falta agora o Paulo Nunes foi a loucura e vai tomar cartão aí vai tomar cartão pela reclamação assintosa porque no momento em que a bola é alçada ele entra lá vamos repetir vamos ver a bola entra e eu não senti que ele fizesse nada o braço dele estava para baixo ele entrou com o peito em direção à bola na minha opinião não houve infração no lance mas não lhe dá o direito assim como o Caio reclamou do assistente não lhe dá o direito de reclamar e de morar lá vamos ver se ele vai lá nada o braço dele normal sem nada não dá o direito de reclamar e cartão bem aplicado César Sampaiozinho e Paulo Nunes receberam cartões pelo time do Palmeiras e o Jorginho pelo Flamengo o Caio já voltou e já já vai sair do jogo vai entrar o Bruno Quadros com a mesa 15 fica praticamente sem ataque o time do Flamengo vai deixar o Rodrigo mais solto pode soltar um pouco mais o Beto mas o negócio do Flamengo agora a casa grande é proteger o meio do campo é evitar os dois gols do Palmeiras é vai fechar bem o meio do campo vai deixar como você falou o Rodrigo na frente tentando preocupar um pouco a defesa do Palmeiras e vai sofrer vai sofrer que o Palmeiras vai ficar sem precisar fazer dois gols e com esse esquema que está agora o Beto também sai um pouco mais o Beto chuta de fora da área vai complicar um pouco vai ainda tentar complicar um pouco a defesa do Palmeiras mas a tendência agora é o Palmeiras atacar e o Flamengo sofrer até o final essa frase é boa vai sofrer vai sofrer todo mundo vai sofrer o torcedor do Palmeiras vai sofrer o torcedor do Flamengo a galera que está aqui no Parque Antártico não está nem aí com frio está todo mundo quente porque o jogo pega fogo dois a dois no placar Flamengo vai se classificando Palmeiras precisa de dois gols e olha o Júnior fazendo lance bonito em cima do Wagner e cometendo falta na sequência o Wagner vamos nos aproximando dos 25 minutos vai para a batida de falta o Júnior movimentação é de novo dentro da área da equipe do Flamengo o Júnior olha para lá com muita atenção o Roque Júnior subiu também vem a bola subiu o Sampaio o Roque Júnior estava no lance a defesa do Flamengo tira e o Maurinho vai completar buscando o único homem que está no ataque que é o Rodrigo sai com ele na cobertura o Rogério e sofre falta Globo e você uma nova emoção a cada dia Banco Itaú bem-vindo ao ano 2000 aí o Roque Júnior se mandando para o campo de ataque o Willer recebeu deu o corpo para o Tirso e o juiz marcou a falta o Flamengo enfrenta o Fluminense no domingo e hoje faz o quarto jogo em sete dias uma sequência muito grande tem quatro jogadores machucados outros que não estão escritos conclusão o Flamengo tem um jogador a menos do banco de reservas não conseguiu sequer escalar os sete jogadores é que tem direito o Flamengo entrou em campo quer dizer começou o jogo com apenas seis jogadores no banco dois times que vem numa maratona fantástica vem numa sequência de jogos incrível a sequência tanto de Palmeiras quanto de Flamengo Palmeiras jogando mais até que o Flamengo na temporada quem sair classificado aqui sai heroicamente classificado para a semifinal da Copa do Brasil e olha o Flamengo chegando com perigo arrisca Bruno Quadros Marcos pega bem o pagador de promessas hoje o último capítulo daqui a pouco logo depois do futebol bala dominada pelo Pimentel foi falta nele o Júnior saiu correndo atrás do Pimentel e derrubou o lateral do Flamengo Flamengo nunca perdeu para times paulistas na Copa do Brasil na Copa do Brasil o Flamengo eliminou o Corinthians em 89 o Palmeiras em 97 e esse ano eliminou a Ponte Preta já o Palmeiras teve dois confrontos com cariocas esse para o Flamengo que perdeu e um com o Botafogo no ano passado o Palmeiras eliminou o Botafogo e a preocupação do Flamengo agora é com o Beto que sente dores no pé direito estava ali mancando um pouco briga ali pela bola o Wagner ele e o Alex o Alex não gosta da marcação do Antônio Pereira da Silva o pessoal está reclamando muito o Antônio Pereira está errando o Wright ou os jogadores é que estão nervosos? não, é nervoso esse é o momento desse jogo faltando praticamente 20 minutos para terminar essa partida um jogo indefinido ainda qualquer um pode levar essa classificação então o hábito tem que estar um pouco mais atento eu até iria dizer isso uns 10 minutos atrás que o placar é perigoso para a arbitragem tem que estar muito ligado tem que estar em cima e não pode bobear porque qualquer qualquer coisa que venha acontecer ele vai ser responsabilizado então ele está excedendo-se em marcar o cara cai e tal toca mesmo na bola ele marca a falta vem de novo o time do Palmeiras aí o Júnior quase esqueceu a bola ainda voltou a tempo recebe a marcação forte do Bruno Quadros que parece que entrou para complicar a vida do Júnior olha o Aguinaldo de novo vai para o campo de ataque foi para a área cruzou o Ozez está impedido Ozez está impedido o Bandeira já estava marcando mas o juiz está dando escanteio o juiz não se ligou na marcação do assistente dele aí errou o Antônio Pereira porque no momento em que há esse toque o jogador já está impedido o assistente faz a marcação correta o Flávio Gilberto ele deveria ter obedecido a sinalização do assistente optou pelo corner e errou bem então o Palmeiras fica com a chance do gol o Clemer vai lá em cima a bola foi desviada pelo próprio jogador do Flamengo pega a bola Euler aqui na direita Evair vai entrar daqui a pouquinho no time do Palmeiras a torcida faz festa o Filipão chamou o Evair olha o Euler bateu para o gol o Clemer está conversando com ele Tomé é o Evair que sofreu uma lesão no dedo mínimo ficou dez dias afastado a equipe volta com todo o gás aí é um reforço atensivo do Palmeiras Palmeiras que já fez nove gols de cabeça nessa Copa do Brasil também na Copa do Brasil a jogada aérea é fortíssima do time do Palmeiras vai botar mais um grandão ali para subir para tentar a cabeçada entra daqui a pouco o Evair com o seu metro e oitenta e quatro de altura César Sampaio toca a bola um pouco mais atrás para Zinho Alex se apresenta teve dificuldade para dominar na dificuldade perdeu a bola agora o Flamengo vem num bom contra-ataque entra pela esquerda o Rodrigo lá pela direita o Wagner o Rodrigo tampou a jogada individual chegou em cima dele fazendo falta ao Roque Júnior Globo e você uma nova emoção a cada dia Bramachope o sabor número um cartão amarelo para o Roque Júnior quarto cartão amarelo para os jogadores do Palmeiras segurou o Rodrigo não tem nem discussão né a aplicação dos cartões o critério dele é perfeito muito bom é igual para os dois times tem errado um pouco na interpretação dos lances vinte e duas faltas fez o Palmeiras vinte e sete fez o Flamengo o Marcos está preocupado porque o Beto vai para a batida é um lance difícil para o goleiro bem no bico aqui da área Beto jogou fechado e o goleiro dá um soco na bola ao Marcos vai sair o César Sampaio na equipe do Palmeiras para a entrada do Evair Filipão vai todo para o ataque se o Carlinhos fechou o Flamengo Filipão bota o Palmeiras no ataque aí a falta em cima do Júnior falta de Fabão que está levando o cartão amarelo e o Rodrigo Mendes que hoje está se destacando com os dois gols marcados para o Flamengo ele foi muito vaiado no clássico contra o Botafogo vaiado pela torcida volta em grande estilo ele que conheceu a sua melhor fase no futebol exatamente no Grêmio de Luiz Felipe Scolari foi o Filipão que lançou o Rodrigo como titular do Grêmio e ele fez muito sucesso por lá e aí a alteração Evair no lugar do César Sampaio vai para a batida da falta o time do Palmeiras o Evair já vai lá para dentro da área é o Júnior que vem para a cobrança partiu o Júnior viaja a bola vem direto para o gol Clemer teve que voltar para fazer a defesa o Júnior ia surpreendendo o Clemer pode até ter errado o Júnior na batida mas deu um trabalhão para o Clemer e meteu um soco na bola vai para o arremesso lateral Rogério vem o cruzamento a bola faz a curva o Clemer queria saída de bola não deu essa impressão Evair pega lá pela esquerda outro cruzamento Roque Júnior matou no peito arriscou bateu ela explodiu no Wagner insiste o Roque vai pintar mais uma bola para a área é o Evair que está jogando ela lá dentro subiu o Paulo Nunes e a bola vai ficar de graça casa grande o Filipão soltou o time é atacante em cima de atacante e o Carlinhos fechou o Flamengo é isso aí são as alternativas que as equipes têm o Palmeiras tem que ganhar o Flamengo pode até empatar ou perder para o 3 a 2 que ainda está classificado então é isso que a tática lógica de cada treinador o Filipão vai atacar e o Flamengo vai se defender tentando de vez em quando um contra-ataque com o Rodrigo com o Beto e talvez uma passada olha o time do Flamengo chegando com o perigo o Rodrigo ia fazendo a jogada o Roque Júnior chegou deu um tranco nele o Rodrigo foi para fora do campo deu uma olhada para o árbitro esse tranco aí pode né é ele foi bubió inclusive deveria ter tocado para o meio mas o tranco foi legal mesma coisa que você achou achou o Carlinhos ficou olhando lá para o para o Rodrigo tipo assim não cruzou por quê vamos chegando a 33 minutos do segundo tempo o relógio vai andando rápido César Sampaio que era o capitão do time está aí no banco o Júnior agora você viu ali está com a abraçadeira é o novo capitão do time do Palmeiras o Beto é o capitão do Flamengo depois da saída do Romário o tempo vai passando 33 minutos 2 a 2 a classificação vai ficando mais próxima do Flamengo que chega bem nesse ataque vem o cruzamento da direita do Bruno Quadros desvio do Roque Júnior jogou para fora escanteio torcedor do Flamengo se agita no arquibancada agita a bandeira sorri e o Flamengo vai bater agora o primeiro escanteio do time na partida com quase 34 do segundo tempo o Maurinho vai para a área o Roque Júnior fica atento chega nele e o Evair fica de olho no Wagner dois grandões ali para disputar a bola que vai ser cruzada lá na direita o Antônio Pereira da Silva autoriza vem a bola viajando para a área do Flamengo mas ela saiu no meio do caminho é só tiro de meta e o gol do Rodrigo pelo ângulo inédito pelo ângulo diferente da Globo vamos curtir um gol de pauta pauta muito bem batida ele lembra que ele machucou o joelho e quase foi substituído ficou e fez o segundo gol vem de novo o time do Flamengo era para o Rodrigo a bola do Atilson corte foi feito tira o Roque vem a jogada com o Júnior ele vai embora põe velocidade o Palmeiras precisa de um gol rapidamente se ainda imagina que vai dar um sufoco no time do Flamengo e por isso que o Evair está ali brigando pela bola enquanto o Antônio Pereira da Silva marca a falta olha a pressa do Evair rolou a jogada até o Zinho recebe o Euler vai para cima do Atilson cruzamento para a área Ozeia subiu desviou vai sobrar para o Júnior antes do Júnior estava esperto no lance o Beto para tirar e evitar o chute Alex é o Palmeiras tocando é o Flamengo encolhido todo mundo do Flamengo aqui no campo de defesa você viu o Rodrigo ali está marcando era o jogador mais adiantado do time do Flamengo nesse momento e aí na sequência o Euler perdeu a bola e fez a falta em cima do Atilson foi caindo e aí derrubou claramente o jogador do Flamengo o Atilson está voltando ao time do Flamengo ficou fora dos dois últimos jogos vítima de uma gripe muito forte continua mancando ainda o Atilson o Flamengo vai para a cobrança da falta o Luiz Alberto não tem nenhuma pressa passamos de 35 vamos chegando a 35 e meio só agora o Luiz Alberto jogou a bola lá em cima do Wagner subiu bonito matou no peito quando pôs no chão já tinha o Júnior lá roubando Alex o Evair perde a bola o Alex dá para ele o Evair protegeu chama de novo o Alex para o jogo o Júnior está pelo meio do campo parece que o Filipão já mandou ele para o meio do campo e aí a falta falta do Pimenta pega em cima do Paulo Nunes e é mais um cartão amarelo no jogo o terceiro cartão para a equipe do Flamengo sete cartões no jogo Pimentel levou a amarela falta em cima do Paulo Nunes trigésima falta que cometeu o Flamengo o Luiz Felipe grita o Luiz Felipe orienta o time o Luiz Felipe está em uma fase de amor total com o elenco com o Palmeiras está achando tudo maravilhoso vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras agora ainda tem o Evair que é outro que bate bem na bola e é ele que está colocado partiu só rolou para o Júnior o Júnior não foi Aguinaldo bateu houve um desvio deu uma vacilada ali o Júnior o Aguinaldo ainda conseguiu bater aí ficaram conversando depois o Evair e o Júnior tipo o que é que houve ganha o escanteio o time do Palmeiras Evair, Ozeias, Roque Júnior Paulo Nunes todo mundo lá dentro o Flamengo todo encolhido vem o Rogério para a batida viaja a bola ela fica ainda lá perigosamente subiu o Wagner e tirou vai completar o Maurinho se safa o time do Flamengo e aí a falta cometida pelo Rogério em cima do Maurinho o pagador de promessas daqui a pouco logo depois do futebol o último capítulo a Tirson a Tirson recebeu tocou com o Maurinho a travada do Rogério não deu certo o Flamengo vem com o perigo olha o a Tirson jogou a bola no meio passou pelo Beto quase passa também pelo Roque voltou no a Tirson agora quem tira mergulhando ali na bola é o Aguinaldo Evair vai puxar o contra-ataque não é um jogador de grande velocidade para puxar o contra-ataque deu tempo do Wagner chegar e cometer a falta e levar o cartão amarelo e levar mais um cartão amarelo empatou em cartão amarelo agora você sente a apreensão no torcedor do Palmeiras o banco de reservas os jogadores reservas do Palmeiras estão atrás do gol do Klemmer na torcida pelo time do outro lado o Flamengo torcedor do Flamengo também não tá muito calmo não é claro um pouco mais tranquilo 2 a 2 o tempo vai passando 38 vem a classificação quase na mão um tipo de jogo como esse casa não dá para dizer que a classificação já tá na mão do Flamengo de jeito nenhum o Palmeiras é uma grande equipe tá jogando bem apesar de estar empatando em casa 2 a 2 o Flamengo também joga muito bem marca muito bem é um jogo que só vai terminar é óbvio quando o juiz apitar porque mesmo faltando um ou dois minutos podem sair dois gols aí complicar a partida pro Flamengo já vi vários jogos sendo decididos nos minutos finais não só por um gol por um ou dois gols esse 22º jogo sob o comando de Carlinhos que até agora perdeu apenas uma partida para o Botafogo torcedor do Flamengo já começa a cantar já começa a provocar o torcedor do Palmeiras provocar no bom sentido fazendo aquela onda tá conseguindo uma classificação importantíssima mas o Palmeiras tá vivo vem pro jogo vem com o Alex botou na frente olha o perigo bateu pro gol na trave o rebote na trave de novo primeiro o Alex depois o Euler duas bolas explodem na trave de Klemmer o Palmeiras insiste cruzamento de Evair essas duas bolas na trave aí não teve coração nem alvo verde nem rubro negro que não deu uma disparada contando as duas do primeiro tempo são quatro já né essa o Klemmer ainda que salvou pra jogar bola na trave e depois a do Euler explodiu no travessão Globo e você uma nova emoção a cada dia Rainha System o único que interage com você o tempo vai passando no Parque Antártica o final do jogo vai se aproximando o Palmeiras ainda luta nem parece um time que tá disputando hoje o jogo de número 41 na temporada nós estamos só em maio vai correndo vai se esforçando vai lutando até o final o time do Flamengo se defende o time do Flamengo tá com o placar na mão e ainda tem a chance aí a possibilidade de levar um gol que estaria classificado mas se levar um gol vai pegar fogo o Parque Antártica o Palmeiras vai fazer um número de jogos no primeiro semestre que uma equipe da Europa leva um ano inteiro pra fazer não é mole não tem que ter físico e vontade demais quarta-feira domingo tem decisão aí contra a Matonense um jogo importante do Paulista e quarta-feira Palmeiras e River Plate nesse mesmo Parque Antártica que vai estar lotado como tá lotado hoje e o Palmeiras precisa de novo da vitória dessa vez pra aí a decisão da Libertadores da América Pouca emoção pro torcedor palmeirense olha a bola sobrando na área tirou o Pimentel a Tirson completa jogando sempre no Rodrigo que é o homem que fica com essa bola aí ó procurando mantê-la no campo de ataque dessa vez ele foi mal perdeu vem o Zinho joga no meio pro Evair abriu na esquerda pro Júnior vai arriscar o chute bateu houve o desvio escanteio escanteio pro time do Palmeiras é a esperança do torcedor do Palmeiras na bola alta a preocupação do torcedor do Flamengo pra tirar essa balada aí vem o Júnior subiu o Roque olha o toque vai sair gol eu eu do Palmeiras e foi de novo sofrido chorado ele tentou a primeira o ativo talcou na segunda ele mandou pro fundo do gol Heuler faz 3 a 2 bate agora o coração do torcedor do Palmeiras desesperado por um gol bate o coração do torcedor do Flamengo apertado amargurado só querendo ver se esse time segura o tempo de jogo 42 minutos são 3 pro final do jogo e mais os acréscimos do árbitro o Palmeiras tá ganhando por 3 a 2 esse resultado tá classificando ainda o Flamengo se o Palmeiras fizer mais um se classifica e tem outro escanteio escanteio pro time do Palmeiras é a esperança do torcedor do Palmeiras na bola alta a preocupação do torcedor do Flamengo pra tirar essa bola daí vem o Júnior subiu o Roque olha o toque subiu o Evair ela sobrou e do Evair bateu olha a briga dentro da área gol de Euler do Palmeiras do Palmeiras é pra explodir o Parque Antártica é pro torcedor do Palmeiras gritar com toda força o Palmeiras consegue o que parecia impossível e vai entrar Galeano agora pra segurar tudo ali atrás na defesa do Palmeiras topo e você uma nova emoção a cada dia em draféu a única pronta para o século 21 o garotinho chora esse é um choro que todo torcedor quer ter olha o Flamengo olha o Flamengo olha o Flamengo Flamengo tá vivo casa grande você falou que o jogo podia se definir o Palmeiras 6-4 a 2 eu fico mais real o torcedor do Flamengo rapaz não deve tá acreditando é não dá pra acreditar mas eu acredito pelo seguinte a equipe do Palmeiras é muito forte nem eles mesmo sabem a força que tem essa equipe o Filipão é um grande treinador ele tem a equipe na mão ele faz o que ele quer recuperar um resultado como esse contra o Flamengo apesar de não estar decidido ainda a classificação o jogo tá correndo o Flamengo tem força até pra fazer um terceiro gol também então o Palmeiras pode fazer um quinto gol mas ele virou o jogo ele mudou a equipe com os dois atacantes o atacante que ele colocou fez dois gols o Evair participou da jogada é uma equipe fortíssima o que era o Vasco é o ano passado por exemplo que eu achava o Vasco e o Palmeiras as duas melhores equipes se inverte um pouquinho o Vasco continua sendo uma das melhores equipes do Brasil eu acho que o Palmeiras hoje pela situação que atravessa é a melhor equipe do Brasil sem dúvida se não for da América do Sul isso nós vamos ver daqui um mês um mês e meio se não vai ser a melhor da América do Sul independente de perder ou não do Rio Cesar Sampaio você já viu algo assim no futebol não acabou ainda o Cesar Sampaio Cesar Sampaio vacinado é um jogo histórico do futebol brasileiro a Copa do Brasil que é um torneio que traz essa emoção a cada jogo mas hoje tá demais pessoal o árbitro reserva não consegue segurar o Paulo Paixão o Sérgio Luiz Felipe tá pedindo calma e o Flamengo vai pro ataque chega e consegue o corte o time do Palmeiras o Palmeiras o Palmeiras com 40 minutos tava empatando o jogo e tava fora da Copa do Brasil agora aos 45 e meio tá vencendo por 4 a 2 e está se classificando pra semifinais da Copa do Brasil o Flamengo ainda vai o Flamengo não tá afim de levar essa frustração pro Rio incrível o gol que o Flamengo não consegue fazer impressionante a bola que não é entra 3 minutos de acréscimo 3 minutos de acréscimo é pra moçada ser forte mesmo torcedor do Flamengo acabou de sentir que ainda dá e agora o banco do Palmeiras faz uma coisa que é feia que não deve fazer pegou a bola e jogou pra dentro do campo e o Antônio Pereira da Silva esperto chutou a bola pra longe e deixou o jogo seguir olha o Flamengo chegando passa a bola pela zaga passa a bola pelo Pimentel olha o gol que o Flamengo não conseguiu fazer que a trave não deixou na entrada de novo do Pimentel que a essa altura é o centroavante é um jogador que abre um jogador perigoso está fazendo uma grande partida é o Pimentel mas o Flamengo faz uma grande partida agora tem o seguinte o Palmeiras deu duas bolas na trave aqui no segundo tempo com bolas estranhas também quer dizer a sorte passa por um lado e depois passa para o outro futebol é isso é emoção tem que tomar cuidado futebol mata o Antônio Pereira da Silva foi lá conversar com o Arthur foi lá porque foi uma coisa o Palmeiras está ganhando e ganhando jogando limpamente jogaram do banco do Palmeiras já a segunda vez a bola de onde está surgindo tanta bola exatamente do banco do Palmeiras o Antônio Pereira da Silva está finalizando essa arbitragem com um bom trabalho no segundo tempo dele foi muito bom bem melhor do que o primeiro e o futebol é imprevisível aí o José Roberto Wright fazendo análise dele da arbitragem do Antônio Pereira da Silva o jogo vai para 47 e meio ele disse que nós vamos até 48 o Palmeiras está conseguindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Botafogo num jogo heróico e histórico do time do Palmeiras estava empatando o jogo 2 a 2 e estava fora precisava fazer dois gols e o time é o time do Luiz Felipe mesmo é a cara do Luiz Felipe esse técnico agitado que anda de um lado para o outro que grita e o Palmeiras consegue ter a raça ter um preparo físico que ninguém poderia imaginar que o time tivesse para chegar e virar esse jogo e fazer 4 a 2 mas o Flamengo está na vida o Flamengo está no jogo você falou num ponto interessante o Palmeiras tem uma grande equipe um grande treinador mas tem um excelente preparador físico porque o que o Palmeiras está conseguindo fazer é uma coisa inacreditável Paulo Paixão exatamente ele é um excelente preparador físico e tem mais nenhuma contusão muscular dificilmente tem contusão muscular não sendo o Cléber quarta-feira olha o time do Palmeiras chegando de novo Paulo Paixão que foi o preparador físico da seleção na Copa do Mundo da França vai terminar o jogo aqui no Parque Antártica o Flamengo ainda tenta um último ataque nós já passamos de 48 e meio o Antônio Pereira da Silva está no centro do campo olhou o relógio o torcedor do Palmeiras explode no Palestra Itália apita Antônio Pereira da Silva o fim do jogo olha a explosão do Filipão vem aqui na torcida joga boné pula e o time dele que ele falou que é o time que ele está apaixonado pelo time pela raça desses jogadores o Palmeiras consegue uma classificação histórica no Parque Antártica contra esse fantástico time do Flamengo Tomé que abraçado aqui essa classificação não estou não como conseguiu essa classificação o brilho dos jogadores agora ele está fazendo festa com a torcida parabéns um parabéns em nome de Jesus que o Zing esse é o Cesar Sampaio Cesar até o último instante ali você não queria vibrar não queria comemorar agora já pode né mas já pode peraí pode ele vai correndo para a torcida Paulo Nunes essa classificação comovente do Palmeiras dava para acreditar no final da partida Que a classificação era possível Olha, Tomé, nós estamos sendo Muito criticados por todos Parece que nós não somos o Brasil E é pra mostrar pra muita gente Que o Palmeiras não é time feio, não O Palmeiras é time de raça, de vontade E determinação, nossa equipe mostrou Que nós temos condições, nós esperamos Que todo mundo apoie o Palmeiras, só isso Nós queremos todo mundo junto com a gente Olha o torcedor do Palmeiras E aí tá sobrando choro, tá sobrando grito A torcida não se contém Os jogadores não se contém Vamos lá, vamos lá, quarta Quarta-feira, diz o técnico Felipe Paul Convocando a torcida para o jogo Contra o River Plate O River tá morto O River tá morto É perigoso falar isso Mas, cara, a torcida não vai embora Do Parque Antártica Foi uma final de Copa do Mundo Graças a Deus, entrado ele Foi útil para a equipe E essa torcida maravilhosa Que acreditou em nosso time Tomamos o gol Mas a equipe em cima Com o jogo que foi hoje Com certeza É fita de campeão E tá o Ozeias É, o Ozeias tá aqui E tá com moral pra falar Realmente, porque o Flamengo Jogou muito, cara Jogou muito O Flamengo jogou demais O Palmeiras conseguiu sair Da marcação do Flamengo No segundo tempo Na raça mesmo Na inteligência do Luiz Felipe Na bola aérea Na bola aérea No apoio da torcida Que tá aqui até agora Tá apoiando a equipe O jogo já acabou Classificou e a torcida tá aqui Impressionante O Parque Antártica continua lotado Exatamente E aquilo que eu falei Durante a partida Que era uma prova De fogo do Palmeiras De um teste Que pra quarta-feira Independente do que acontecesse aqui Não era só pra equipe não Era pra torcida Como seria Como deveria ser O comportamento da torcida Do Palmeiras Quarta-feira contra o River Plate É esse o comportamento Se fizer isso O Palmeiras vai ganhar Porque é diferente Vai se classificar E como se classificou hoje Eu acho que o Palmeiras Tem tudo pra ganhar Eu acho que todos os títulos Que tá disputando É, porque é impressionante É um gol chorado Foram dois gols chorados Olha, tem muito mais Pra gente discutir O torcedor do Flamengo Claro, tá frustrado Tá bravo Tá louco da vida O time do Flamengo Jogou muito Agora Não tem dia que é assim mesmo Daqui a pouco a gente volta Tem mais Continue ligado Globo e você Uma nova emoção A cada dia Nas bandeiras Olha o Flamengo chegando O chute do Rodrigo Gol De Rodrigo Do Flamengo A torcida do Flamengo Explode no Parque Antártico E em todo o Brasil Com o pé direito Rodrigo Mandou lá no canto De Marcos E abre o placar Com um minuto e meio De jogo A temperatura fria Aí o Júnior Partiu Jogou Boa bola Pro Zinho Tem a chance Bateu pro gol O Clemer O rebote Entra do Zinho Matou no peito Rolou Mais um chute Que vem GOOOOOOOL O CENHAS Do Palmeiras No chute de Zinho O Camer pegou O Zinho ainda insistiu Com a bola Veio mais um chute cruzado No desvio Aí ficou fácil demais Pro Zéias O Clemer já tava caindo Depois da batida do Euler Não teve problema nenhum O Zéias Pra mandar pro fundo Do gol De todo modo Ele saiu Sentindo a coxa Daqui a pouco Casagrande fala Porque agora tem uma falta Muito perigosa Que o Flamengo BATE BOOOOOOOL Rodrigo Do Flamengo Uma cobrança Perfeita Que nem deu tempo Do torcedor do Palmeiras Curtir o empate Curtir A chance Da classificação Mais próxima Rodrigo foi lá Fez o segundo dele Na noite E bateu Com maestria De pé esquerdo Jogando no ângulo Não tem que correr mais Aquele desespero Aquele desgaste Que talvez Fosse desnecessário Agora O Palmeiras tem outro jogo Importante domingo Pelo Paulista E depois Para o Júnior Arrescando Pelo gol BOOOOOOOL BOOOOOOOL Júnior Do Palmeiras Acertou o pé Mandou uma bomba No canto do câmera Na parte do chão Uma hora que está chegando Aí não dá para o goleiro pegar Outra vez O Palmeiras sente a coisa E a preocupação Do torcedor do Flamengo Para tirar essa balada aí Vem o Júnior Subiu o Roque Olha o toque Vai sair BOOOOOOOL E foi de novo sofrido Chorado Ele tentou a primeira O ativo Talcou Na segunda Ele mandou para o fundo Do gol Euler Faz 3 a 2 Vem o Júnior Subiu o Evair Ela sobrou E do Evair Bateu Olha a briga Dentro da área Gol De Euler Do Palmeiras É para explodir o Parque Antártica É para o torcedor do Palmeiras Que está com toda a força O Palmeiras consegue o que parecia impossível Vai entrar Galeano agora para segurar tudo ali atrás na defesa do Palmeiras Tubo e você Uma nova emoção a cada dia